Ah, porra, eu tô costurando, gente. Que que é? Ah, porra, que os pessoal comentando multishow eu tô... Ah, pra porra! Ô, Brito, vem cá! Que eu falei um negócio. Ah, tô paciência. Oi, gente! Oi, multishow! Você sorri tanto. Sabe que não tem favorecimento da beleza. Vai lá, leva a mamãe. Elilson Santos! Sensacional! Eu queria fazer parte dessa família. Se quiser trocar comigo, eu tô aceitado. Cara, de que é coelho, de não tem tristeza, é só alegria. Ah, pega uma mulher, joga 14 filhos na barriga dela, tu vai ter uma família igual a nossa. O pessoal tem o marido de invejar os outros? Ah, quer alegria? Alegria aqui, ó. Chubacona alegria, rindo pra cacete. Tá. Elita de Jesus Pereira de Souza. Já não é bom nome, né? Amo demais, mas por favor, tira essa faixa do pé. Tu tem, Farise? É que ela não tem... Tu sabe que sucumixa? Que isso aqui reverbera aqui, ó, na virilha da bochechona. Mãe, tem microfone, não grita. Tájlalapastinawort. O quê? Tájlalapastinawort. É árabe, cara. Olha, elita de burro. Tararapastinawort. Tararapastinawort. Amor, sou tão viciada que tenho que assistir escondida durante o banho. Caraca o meu telefone no zip. Fecha a porta e racha o bico. Mas por que que ela vai fazer o banheiro pra assistir a gente? Ela tá fazendo as necessidades dela. Tá se cagando. Mãe, a Rosa Luiz. Rosa Luiz é um soriroca. Grandou o comentário dela. Vou ler rápido. Vale, abrevia. Curto demais esse programa. Agora liga o telegrama. Liga o telegrama, mamãe. Só as coisas mais importantes. Liga o telegrama. Acabou, mãe. O que que é? Mãe, você viu minha lingerie? Agora a gente tá falando coisa de lingerie. O que você vai ver? A gente tá falando coisa da rede social do Multishow. Alelua. Tudo bom pra tu? Maico. Maico, você é gracinha. Se comporta, Cate, que a mamãe tá vendo um negócio aqui do Multishow. Eu não tô olhando pra mim. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Aí a gente tá tendo falando um negócio de comentário. Manda pra ele. Falei um pouquinho. Ah, não. Quem tá rurando era eu. Gente. Criador. O que que tá acontecendo? Gatera Miada. É? Gente, Gatera Miada. É tudo inventado isso. Você é nome de puta. Embaixo, para. Parece cor de nome de Tinder. Ó, a Graça só descobre... Eu sou a Gatera Miada. Me pega aqui e me faz amor, pô. Eu vou usar esse nome. A Graça só descobre os crushes do Maico quando chega a hora de ir embora. Eu acho que isso é uma crítica. E depois eu passo a noite. Eu acho que ela não tem que se meter com a vida do meu filho nem com quem tá comendo. Nossa. Patrícia Índia. Amo você, Maico. Artista esplêndido. Ah, tá. Ah, tá. Alguém reconheceu o meu talento de artista. Esse comentário não tá ali não, Maico. O Maico tá inventando. Eu sei. Vai, para. Vamos lá. Rosa Freitas. Isso sim é comédia sério. Eu também concordo. Comédia sério. Uma mãe que aceita os filhos do jeito que são. Isso é verdade. Aceito mesmo. É um exemplo pra muitas famílias por aí. Isso ela tem razão. É verdade. Não vou enganar não, porque olha... Olha a barra. Aqui, ó. Pra segurar, né, mãe. Cleonice Aquino. Eu, ó. Amo... Aqui. Tava assim, de acolcorada. Tava na Avenida Presente Vargas quando ela veio. Aí eu vi, tinha uma força. Acho que a Brita tava vindo. Estourou a bolsa. Aí eu vi... Vai, porra. Quando eu puxar a cabeça, cara. Vai. Pode seguir. Era isso. Foi isso. Foi como você nasceu, porra. Tu queria mais o quê? Tirou a cabeça, veio tudo. Diretor, corta essa parte. Cleonice Aquino. Amo essa família. Dona Graça me dá umas aulas de dança. Você dança muito bem. Ah, não. Ai, lá vem. Não, mano. Por que tu leu isso? Realmente, sua mulher aprendeu tudo agora. Acabou agora? Acabou? Cris, vem cá. Que eles querem falar de novo o negócio da internet. Quem, mãe? Ah, o especial do show, que é da rede social. Que eles querem falar. Aí a gente fala. Olha esse aqui. Leão do Nunes. Saudades da Brit. É a melhor do Tô de Graça. Tá escrito aqui. Tem certeza? Quer casar com Nunes? Tá solteiro. Eles só gostam de você, filha. É a casada. É isso não. A gente conversa. Eu vou mandar lá mandar um nude pra tu. Pra ver se tu vai continuar querendo casar. Ai, ai. Aqui, olha a Tayane Silva. O prértico da mesa deles é igual ao que tem aqui em cá. Tadinha. Ah, tem dó, né? Igual daqui, tá na merda mesmo. É isso? Mas quem gosta do nosso programa, que acha que a gente se identifica. Que merda, né? É de Sônia Rodrigues Ramos. Graça, afinal, estava grávida ou não está? Tô mortinha pra saber. Tá grávida do bêbado, do frávio, do moacite. Por que que tu tá grávida? Não sei ainda, garota. Tem que assistir, gente. Porque eu tava num momento mundano. E aí eu coisei com os homens. Aí eu tive filho. Eu tive a chubaquira. Que é a mistura da chubaca com a Shakira. Os dois amores da minha vida. Cinta a Pinheira agora. Esse episódio foi demais. Lembrei da minha mãe. Falando comigo quando eu era criança. Falava chorando. E o pior que a minha mãezinha era o surda. Que episódio? Era desse jeito, com o chinelo na mão. Sabia que eu ia apanhar, mas não tinha jeito. Eu era um penteiro de chato e mimada. Igual Zé Maico. Mas as porrada vareira pera. E hoje eu sou adulta, saudável, cheia de saudade do meu pai. Olha o nosso programa dando uma lição de vida. Não é assim não. Não pode bater nos filhos não. Você vê que eu ameaço, mas eu não bato. Bater nessas crianças. Vai ficar uma criança traumatizada. Olha a Claudia Gomes. Chegue. Será que é só eu que acho a graça mais feia que a Brite? Eu não gostei desse comentário. Eu não gostei do teu grito. Eu não tô rindo não, mãe. Eu tinha falado que eu não batia nos filhos, mas tu mudou. Corre. Mas tu vai me bater assim pra todo mundo ver na internet? Não. Tá bom. Desculpa. E o arquiteto Rázaro Sódio. Não aguento mais, vai. Brite poderia arrumar um namorado estilo era. Calma. Toma aí. Que isso aí? Ai, Marré, que susto. Como é que eu tô lendo o comentário da internet e nem me chama, brother? Ó, querida. Isso aqui é os comentários perêmia, querido. O pau te ama, a internet me ama, meu velho. O que é que me ama? O pau te ama. Para. Não vai falar de pau aqui comigo não, hein, meu irmão. É bicadera. Ai, duvido que não tenha comentário pra mim aí. Senta aqui com a mamãe. Uma mulherzinha toda. Vem cá. Fala aí, fala aí. Tava falando que queria ver um negócio teu, queria ver se já tinha crescido. Na internet pode mostrar. Pera aí, tô com... É que tem que desenrolar. Deixa eu ver por aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Fala uma porra aqui, meu irmão. Olha essa daqui. Olha essa xíria. Essa xíria é danada, hein. Essa aqui? O melhor programa. Tinha que chamar a Teresinha do Vai Que Cora. Ela vai vir. Olha aqui. Conta pra eles. Não vou falar a história. Também tem que saber tudo. É muito curioso. É mais um mexilhão fumegante. Isso aqui é do Edson Paim. Ah, gente. Com todo o respeito. Mas tem hora que a dona graça vira uma fadinha gostosinha. E lá. Para. Que eu não sou fácil. Eu não sou uma mulher fá. Para. Ô, boyê. Tu tem potencial pra trabalhar com a senhora joia, hein, mãe? Eu já... Eu já fui menina de programa. Que isso, mãe? Era dezembro de 87. Eu tava ali na esquina de Copacabana. Abri e servindo. Tá, vai. Segue. Ô, mas você tá contando uma história até o fim. Eu tava com preguiça de contar. Eu não tenho que falar da minha vida pros outros. Tem que deixar curioso mesmo. Ô, Marraia. Tu quer ler um pouquinho aqui? Que eu me cansei. Tu lê aqui do Ofo Pinto e da heroína. Ih, Ofo Pinto. Vou ler nada do Ofo Pinto. Ah, é do Pinto, Marraia. É um Pinto, pelo menos, na vida. Só um Pinto uma vez. Seria bom o episódio em que a graça levava a sua família para o Casos de Família. É outro canal. Não vai poder. Não vai poder. Heloísa Mesquita. Me acabando de rir aqui dos Bicos do Seu e da Graça. É tesão. Nessa temporada, ela aboliu totalmente o Sutiã. Não, não aboliu não. Eu uso o Sutiã, porque eu tenho muito tesão. Marraia racha por Adoral de cima, o último parê. Roniele Valaccio. Uma vez nos sobem na vida. Brit nos Casos dos Pobres. E quando explode, fujou de gás. Cacá, cacá, cacá. Triste. Cacá, cacá, a gente quer não foi contigo. Vem aqui falar pra mim, Ron. Fala na cara dela. Eu não tô sozinha não, é teu irmão, meu irmão. É isso aí. É a família, tá bom? Ai, porra. Caraca, meu herbeiro grossão. Ó, esse aqui é duplo. Segura aí, segura aí. Ai, porra, você é doendo. Não quero mais que tira. Não, depois vou fazer com a cera. Fala, o que quer fazer? Quer falar com o show? Maravilhosa. Ah, eu tô bonita pra caramba, todo mundo sabe. Não precisa ficar maquiando. O pessoal quer falar com o show, vai ver muito show. Ô mãe, você acredita que tem muita gente na internet falando mal da gente? Quem é que pode falar mal do outro? Você não pode falar mal de ninguém que tua casa é uma zona. Tua casa é um... É pior do que a minha. Aposto que seu marido te trai, com certeza. Mas você quer ouvir os comentários? Não, mas é obrigado, cara. Não, olha, é um baque atrás do outro. Tá um griteiro. Ah, para de fazer barulho atrás. Neymaia. Até hoje nunca tinha visto um programa tão sem graça. Eu tô cagando porque o Neymaia vê, gente. Essa que a gente tem uma graça. Você muda de canal. A TV acaba, ela tem 400% de canal. Ah, vai ver chubaca no porta. Renan Elvivi. Que programa chato. Rodrigo Santana força muito com essa tal Brit. Essa tal... Essa tal Brit. Calma aí que eu vou mostrar para ele quem ele merece. Abaixa aqui. Abaixa aqui que eu vou mostrar meu c***. Ah, porra. Eu tô cagando. Eu tô cagando para você aqui, ó. Meu Deus, que vergonha. Quer ver a parte da frente também? Isso é forçar a barra? Meu marido, eu já não vejo a barra, ó. Já não força... Ah, tá. Jesus é o Nisse. Tá lá. Arrependei-vos e convertei-vos. Porque é a chegada a vós, o reino de Deus. E esta posto o machado... Meu Deus do céu. No pé da árvore, toda árvore que não dá frutos e cortado e lança... Tá vendo o que você tem? Os ela nas alturas! Mas teve o ciclo 7. Eu respeito ela. Eu respeito a todos. Mas o que leva a pessoa? Porque se encontra... Deixa eu ver como eu falava um negócio rapidinho. Não importa se se encontra lá ou cá. É. Porque não tem certezas a ti, ó homem, que te fizeste enquanto homem. A blasfêmia nasce de ti, não de outrem. Outrem? Quem falou isso? Mas até o versículo 7 fala você agora. Márcio Flávio Guarnieri. Multishow. O recado é direto pro Multishow. Olha, eu adoro toda grade de vocês. Menos do Tô de Graça. Mas acho que o Tô de Graça extrapola nos Curse Awards. Eu não sei nem o que é Curse Awards! Palavrões, mãe. Que tal, hein? Ah, papap... Ele deu uma dica. Que tal diminuir isso? Talvez teriam mais audiência. Vamos xingar? Vamos xingar, pai. Ah, tá. Ah, se tomar no olho do seu... Brity! Não é engraçado ficar falando palavrão. Também tá pro dica. Quer ler um pouco? Pega, eu leio um pouco. Vamos ver, adeus, né? Que a minha mãe me tirou e te botou. Multishow, por favor, me contrata. Eu tenho a dinâmica contigo. Grity entra em quadra... Ah, não. Isso aqui é rubrico. O Maicon tá assim. Tu não quer ler? Ei, tu quer? É que a gente tinha o convidado de segurar a mãe pra mãe não xingar tanto. Mas, ó, muito desacordo que eles estão escrevendo pra nós, Maicon. Ai, cara. Tá, agora eu não vou falar mais pra lá não. Vai, lê, lê. Lê aí. Eu não vou falar mais pra lá não porra nenhuma. André Ferreira, não acho graça. Até tentei, mas não consegui achar graça. Eu tô aqui. A Nara Regina. Adoro, tô de graça. Só fico com pena do gulho que faz com a própria filha brite, né? Eu não faço gulho. É preto aí, hein? Eu tento acordar ela pra vida. A vida não é fácil, não, amor. Se tu verdes no caminho, que o que é verde não é verde, não era grama. É sério? Eu cochilei no meio do ensinamento. Até matei o versículo 7, eu tava com preguiça e cochilei. O que ela quer dizer é que a gente ama muito vocês. Eu, particularmente, amo bastante esse público cheiroso. Eu adoro receber essas fotos pelutas, quer dizer, essas fotos queridas. Muito obrigada, de verdade. Podem continuar mandando. É isso mesmo. Pode continuar mandando. Os homens têm mandado nudes pra mim. Os que têm um pênis diminuto. Para. Não precisa. Me manda só quem. De 17 pra cima. Então vamos começar. Aline de Almeida. Gatinha, Aline. Prefiro a graça com o Claudio. Esse Fravio não tá com nada. Eu prefiro nenhum dos dois. Porque eu nunca trazei com o Fravio nem com o Claudio. Eu só queria pegar. Porque quem me come é o Agenô. Fora o Moacir. Ele, quando fica duro, consegue ejacular. Sai daqui de trás. Olha aqui, ó. Cara, não respeitou ninguém. Sai daqui atrás. Sai daqui atrás. Sai daí. A gente queria fazer uma surpresa. Que saco, irmão. Adriana Santos Silva. Kkkkk. Blit. Não cante mais. Kkkkk. Eu falo isso sempre. Eu também concordo. Eu acho desnecessário pra caraca. Canta pra gente, então, tu filha. Canta. Todo der voice? Não vou viver. Como alguém que só espera um novo amor. É um dó, é um dó, é um dó. Parabas que são suas. Vai. Silvânia Monteiro. Adoro vocês todas as vezes que eu fico triste. Basta eu assistir vocês que melhoram. Ai, que glória. Ô, glória. Ô, glória. Ô, glória. Pessoalmente, eu ia fazer com que você melhorasse mais ainda. Érica Rosa. Eu não entendi isso aqui. Versus Bruno Ricardo. É, casal que usa a mesma conta. Se eu soube contra isso. Se eu quero mandar um recadinho pro marido, não adianta ele. É, tá desanimado. Mas com certeza um deles deve ter outro fake. É. Com certeza. Eu faço isso como assim. Eu tenho Gramour. Meu nome chipado com dele. Gramour. Lê, 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 lê. Eu tenho Graxu. Que é o da Graxubacas. É o que eu faço. Érica de Queiroz Cardoso. Gente, 26 minutos desse programa é pouco. Tem episódio ruim. Não tem episódio ruim. Tem episódio ruim, sim. É cada um melhor que o outro. Érica, eu também acho. Daiane Dantas. Mano, eu não sei se é porque eu sou lésbica, mas eu amo a Marraia. É natural. É super natural. É representatividade. Valeria Elizabeth Silva Duran. Isso aí fica. Duran. Eu acho que Marraia Sonaira deu outra vida ao autor de graça. Eu comparto. Olha o amor aí. Sonaira é uma pessoa muito legal. Quem? É legal? Sonaira. Vai começar aqui? Ela nem tá aqui. Aquela mulher se peida porque come muito ovo. E tu não se peida, não? Você dá uma frase de se peida. Nossa, que assunto. Eu tenho problema de gás. Eu tenho problema de gás, senhor Maicon. De educação. Ivanita Novak Silva. Vocês são uma companhia. Eu estou com a perna machucada. Melhora. E vocês me alegram com o programa. Tá. Pois preciso de repouso. Ficar quatro meses na cama recuperando da machucadura na perna direita. Veia esmagada, acidente de ônibus. Vocês são ótima companhia. Que isso, gente. Nossa. Melhora pra você. Tem horas, amor. Toma que essa perna volte. Se pudesse, mais turba que vai ficar melhor. Eu posso ir aí. Marraia. Graça, Marraia. Marraia vai ter coragem de abandonar a Pepecota? Uau. Acho que não. Não. KKK. Por que eu vou abandonar ela? Ela te queira. Marraia. Eu sou uma mulherona da Quero. Ai, ô... Tu é uma... Tu é uma puta safada mesmo, né? Ô... Elisângela. Por que tu fala as coisas pra mim? Não. Tava ótimo lá no... No Saara, né? Que tava cheio de promoção. Piranha. Eu tô em necessidade de mentir ou porra? Não. Consegui um monte de coisa. Consegui calcinha nova. Consegui telefone. Não. Telefone eu não comprei, não. Eu ganhei do Home Sex Shop. Eu fui lá comprar um consolo. Aí ele falou, quer meu telefone? Eu falei, tá. Quer dizer que esse consolo já vem com o Homem, né? Tá tudo certo. Quem? Ah, mentira. Aquele tá grávida, piranha? Aham. Acidente. Ah, não quero ser cerveja não, que ela tá chocada. Comprei na promoção. Acidente. Eu tive 14 acidentes na minha vida, que é meus filhos, né? Começou em fevereiro de 87, que eu tava pegando um ônibus, tava saindo no baile de Madureira. Quando ele ia freada, eu caí no colo do cobrador. Aí a rua tava desburacada, né? Aí eu fui quicando, assim, devagarzinho, assim, no colo. O nome dele era Maxwell. Aí eu empreguei. Não sei de qual filho que foi. Não, mas fala com a tua filha, com a Kelly, pra ela ter juízo, pra ela usar preservativos. Hoje em dia tem preservativos que são sensíveis. E que parece que você tá fazendo pele a pele. Eu não tô fazendo fofaca, não sou de falar de ninguém. Ai, Lisângela. Ai, eu tô com uma sensação... Ai, tem alguém atrás de mim. Deixa eu ver aqui na janela. Não, não tem ninguém. Só um chute, Lisângela. Uma barulheira aqui. Tem alguém, ó, fumando. Olha aqui, deixa eu te falar. Não, porque as crianças deixam tudo aqui, os brinquedos delas, no chão, a gente... Ai, eu pisei na... no pato. Não, porque antes, antes, eu pisei numa camisinha. Isso é brinquedo do Michael, né? Ô, Brit, Michael! Que bom! Sete dias! Ah! 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 Sete dias! Devolve-me, filho! Se tu comeste meus filhos, devolva-me! Para, mas sou eu, tá barulho! Porra! 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 Ai, vai com a maruca! Ai, nossa, quem ficou maruca foi a minha Chewbacca. Sabia a sorte que eu tô de fralda, que eu me urinei inteira. Até caiu. Aqui tava com quem? Com a Elisângela, tua madrinha. Oi, Dilda! Se ajeite, cumprimentar os outros. Ai, mãe, para! Sou eu, mãe, Brita e tua filha. Elisângela, depois te ligo, tá, vaca? Que que foi, Brita? Para com esse negócio, porra. Sabe que tu me assusta, cacete? Tu entendeu sete dias? Não, porque essa coisa saiu sete dias. Então, mãe, sete dias que a gente tá no seu erro e que a gente não paga. Ainda tentei aperar, explorar, vou dar um more pro cara, me insinuei, mas não entendi nada que eu achei que ele saiu correndo. Eu não sei, eu acho que ele tomou um choque mexendo no relojo. Não, o choque dele foi na tua cara, quando ele meteu o pé. Filha, eu não gosto de ser agressiva com você, você tem que entender a realidade. Ai, mãe, para! Ai, você não consegue, filha. Ai, quer dizer que eu não queria te assustar, foi sem querer. Mas eu também fiquei nervosa, quer dizer que eu não gosto de ficar no escuro. Deveria adorar, porque é um lugar ósseo, que se favorece. Cadê Michael, hein? Mãe? O que que houve? Tu não viu o bicho que passou ali? O bicho não, mas é um barulho da porra. O que que foi? Mãe, pelo amor de Deus, aqui na janeira. O que que houve, Brisha? Gente, eu tô falando sério. E ele ainda fazia um negócio com as pernas assim, parecia o cadeirudo. Ai, eu tô apavorada. Apavorada, vai botar o lixo lá fora. Não, mãe, pelo amor de Deus, eu não vou colocar o lixo lá fora, que eu tô com medo do cadeirudo. Então vai ficar com medo de mim, ô porra. Vai botar o lixo lá na porta. Ô mãe, eu tô falando sério. Tu não escutou? Tá com a unidade inteira falando que tem um cadeirudo rondando, invadindo a casa dos outros. Olha o que eu faço, querida. Apaguei a vela. Quer que eu acenda? Por favor, vou ter medo de cadeirudo, querida. Olha aqui, querida. Eu pego o BRT lotado, eu pego o japeri. Você já pegou o japeri? Um dia eu estava cochilando aqui no japeri e eu senti um salgado. Ih, botaram aqui de salgado. Era uma gota do maxila que estava caindo no meu coisa. Aí tirotei, eu me jogo de barro dos camelô, eu vou lá ter medo de ca... Ah, tipo a porra. Vai lá. Ai, tá bom, vou lá. Vai lá. Vou acender mais vela, sabia? Não, vai acender... Se bem que estão todas acesas, não tem nem o que eu acender. Porque eu não vou ficar sozinha com a BRT, não. Ai, meu Deus. Mãe, troquei. Ai, será que eu gosto? Eu gosto desse creminho escurinho de vera, sabia? Ai, sai a hora que eu sinto falta de ter um crush? Ai, sei lá, agora a gente podia estar aqui comendo fundinho tomando um vinho a luz de vera. O que é isso aqui, hein? O quê? Esse negócio. Ah? Essa porra disso daqui, o que é isso? Que saboninha que é essa? Mãe? Que esse negócio... Tu tá dando procriano agora? É isso, Britney? Aqui. Não é muito fofa, era? Era é a chuca, mãe. Não é muito maravilhosa. Mãe, não entendi, mas eu bati o ouro nela. Falei, tô apaixonada. Me identifico com era. Não quero esse bicho aqui. Onde é que você conseguiu? Ah, eu peguei na Geralda. Não, não gostei, tá? Devolve pra Geralda, não quero as coisas Geralda aqui. Mãe, para sério. Eu não sei, essa mulher tem um negócio, não sei. Eu não sei, essa mulher tem um negócio que não é uma energia boa. Não sei, devolve lá. Não, mãe, pera só, vou te mostrar, que acho que tu ainda não entendeu. Não entendi mesmo. Olha que fofa. Não quero, não quero. Atenção. Olha, segura. Aqui. Ela vem com esse kit aqui, olha. Ela vem com uma chuca e ela ainda vem com essa mamadeira aqui. Olha, cheinha. Ai, não quero, não sei. Mamadeira cheinha. Eu sei, é achocolatado, eu não sou ignorante. Não, não é, não, Maruca. Eu também achei que fosse. Mas na caixa veio escrito assim, contém água de chuca. Não entendi. Nem eu. Ai, o cabelo dela. Gente, que decoração mais maravilhosa é essa? Toda luz de velas. Parabéns ao vizagismo de vocês. Sabia que eu já vi uma decoração assim de uma casa assim na internet? Aham. No Pinterest. Mas acho que vocês não conhecem, né? Não, o seu eu conheço, seu Pinterest. Eu sei o tipo do Pinterest que tem no teu celular. Eu sei. Eu sei. O que que é? A senhora andou fusticando os meus nudes? Foi isso? Mãe, isso é uma invasão de privacidade. O que é privacidade? É. Então você vai comprar a porra da tua casa, tá? É isso? Não foi? Ah, pra mim não. Porque eu estou de saco cheio, Maicon. É sempre assim. Eu tenho que trabalhar a porra da coisa pra trazer a porra da luz, a porra da comida e não tem nada, tá? É isso mesmo. E se eu gostar de um homenzinho teu, eu vou baixar na nuvem, vou download e vou pegar pra mim. Que impressionante. A senhora é muito assanhada mesmo. Sabe o que ele falou, meu tio? Olha aqui, ó. Se eu tomar uma chinela dessa, que tu quer ficar marcado me chamando de assanhada. Ô, Maicon, e a mamãe, ela tá querendo que eu devolva a boneca. Ai, que coisinha. Mas deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Você ouviu o que ela falou? A mamãe está querendo que eu devolva. Então o que você vai fazer? Devolver pra mamãe. É do mãe. Sério, fora sério. Deixa eu ficar só mais um pouquinho com a Chuca. Maicon era na época. Ai, amei o nome. Gente, ela é muito linda. Parece com você. Será que se você apertar, ela fala? Não sei. Eu vou experimentar. Não tomei interesse. Quero mamar. É das minhas. Espera, tenta de novo. De novo. Me dá a chupetinha. Era a faravara chá. Deve ser que ela escreva assim, tem uma frase. Faz de novo. Tenta de novo. Você vai morrer. Isso, a licórdia tá amarrada. Gente, enquanto ela tá fazendo uma chupetinha, eu também faço sem me apertar. Agora, quero... Leve-se daqui. Leve-se daqui, pelo amor de Deus. Não, isso não tá bem. Ai, que medo. Para. Não tem necessidade disso. Vai levar a boneca por causa disso. Nem a senhora que me falou pra gente assim. Ah, você não tem que ter medo de nada? Não, tem que ter medo de cadeirudo. Porque você tá alimentando o cadeirudo pra não levar o lixo lá fora. Gente, vocês ficaram sabendo dessa história do cadeirudo? É. Não senta. A comunidade inteira tá comentando, gente. Diz que ele é uma figura super bizarra, mãe. E que anda assim, meio torto, inclusive. Ai, gente. Reza a lenda que essa comunidade inteira e esse conjunto habitacional foi construído em cima de um antigo cemitério. Ai, meu Deus. Será que eles vieram se vingar da gente? Mãe. Mãezinha. 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 Mãezinha, vai nascer... Mãezinha. 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 Que é isso? É um exorcista. Eu vou pegar um sal com a Marisa. Pega sal. Pega sal. Pega sal. Mãezinha. Meu Deus. Mãezinha. Mãezinha. Meu Deus. Aaaaaah... Pega sal... Mãezinha. Oh, mãe. Oh, mãe. Para com isso. Estou me assustando. O que você quer? O genelo... eu quero o genelo. Pega o genelo atende o pedido dela, Prit. O genelo na mão. Na mão? Ela quer na mão mesmo. Ai, graça, gente. Posso falar? Nossa, não pode. Nossa, que loucura. Quase que eu fui embora. O chinelo, ele não pode ficar de cabeça pra baixo. Porque se o chinelo tá de cabeça pra baixo, a mamãe pode morrer. Ai, mãe, para. Que expressão, mãe. Você não viu que a mamãe quase fez a passagem? Mãe, para de exagerar. Quanto drama. O chinelo tava virado porque a Britney não viu. Não vê que tá tudo escuro. Ah, não viu, né? Quer dizer que tua mãe pode morrer e você não vê, né? Ai, mãe, para de olhar essas coisas. Porque a gente trabalha que nem hiena, porque tem que trabalhar sorrindo. Porque a hora que a gente se embravesse, aí os filhos... Ai, você está mal-humorada, ela só fica mal-humorada. Bababá, pão duro. E outra coisa, que você tá fazendo carinha... Você tava fazendo remenando atrás de mim, Brantino? Não, eu tô aqui. Você tá assim, que eu ouviu você falar... Não, velho. É isso? Eu tô te dando... A carne não tá aqui. Eu acho bom o senhor tirar a carne da tua bunda. Eu, hein? Porque você te faz uma mãe de otária. Porque eu sofri pra cacete. Parei vocês. Eu com a perna aberta, eu gritava, eu orrava pra ver vocês. Foi duro pra cacete, porra. Caraca. Entendendo? Fui gritando, gritando. O pessoal me chamou pra fazer um filme pornô. Tu coloca no cavuca, depois me mete na cambuca. E o gemidão do zap, querida, é a minha voz. Mãe, tu gritou muito no meu parto? Não, não. Britos, ela gritou depois, quando entregaram a criança. Mãe, olha lá ela me agredindo. Desculpa. Ela é feia? Precisa falar? Sabe o que eu sou chato contigo, filha? Por quê, mãe? Porque vocês me agoam. A mamãe vocês não querem. É por isso que eu sempre falo da menina da Ludmilla. Vocês me amavam? Amavam porra nenhuma. Deixa de onda. Não é só por isso, não vem separar. Eu vou ligar pra Elisângela, que é mulher de verdade. Ai, mãe. É, fala com a Elisângela. Oi, Eli. Tudo bom, Lili? E o Lange? Tá bom. Vamos ver isso. Mas é tua mulher ainda. Eu também achei, Maico. Ai, foi isso, Lili. Não, porque ele não dá valor, não. E filho, não te dá valor, não, Lili. Isso não. Eu te falo pra te falar isso. Isso não. Ai, que coisa. Não, tô falando sério. Que você vê. Eu tinha pego... Eu comprei cinco coisas de película pro celular. E aí... Nossa, uma passação aqui atrás. O que que é? É, cinco películas de celular me quebraram três. Eu tô com duas. Sacanagem, tá entendendo? Não, é. Nossa, só acho que eu tinha deixado uma cerveja aqui. De outra hora. Vou beber, tá rachoca, mas tá tranquilo. Aham. E você vê que meus mamilos, eles estão todos despedaçados. Porque meus mamilos, eles me amarram tanto que se racharam. São mamilos vergos. Que eles olham tudo na mesma direção. Não. Nossa, parece que eu vi algo... Foi Vuto. Ah... Porra. Não gosto dessa coisa de Vuto. De ver Vuto. Não quero ver Vuto, hein. Que louco. Aí é isso. Não, Lili. Mas as piranha querem. A gente tá solteira. A gente arruma homem, aí as piranha vem em cima do homem. Que nem queria. Sempre foi assim. Não estou falando novidade. Não. As puta não são criativas, não. Não. Tem alguém aí? Por que eles fazem isso em filme de terror? Que sempre perguntam, tem alguém aí? Se for o cara te matar, ele vai responder? Depois fala contigo, Lili. Ai, mana. Tu toma pegado com a Xuca. Ela é tão linda. Será que o bebezinho tá com fome? Eu vou dar de mamar. Michael, quer parar? É sempre assim. Desde que tu era criança. Tu ganhava teus carrinhos, mas queria brincar com a minha boneca. Ai, para, Britt. Deixa eu brincar um pouquinho. Não. Já brincou muito. Para, só. Britt, você arrancou a cabeça dela. Michael, o que é isso aqui? Uma faca. Ai, meu Deus do céu. Tá parecendo fofão. Lembra quando encontraram um punhal na cabeça do fofão? Michael, a nossa mãe tinha razão. Essa boneca era do mal. Ela mexe com poças ocultas. Plaga essa demônia. Solta essa faca. A mamãe vai matar a gente quando ela descobrir isso, Britt. Michael, pelo amor de Deus. E ela ficou magoada com nós. E ela ficou com razão. O que a gente duvidamos dela? Tem coisa estranha acontecendo nessa casa. Bri, sempre teve coisa estranha acontecendo nessa casa. Michael, pelo amor de Deus. Você tá sabendo de alguma coisa que eu não sei? Eu tô falando de tu que sempre foi uma coisa estranha nessa casa. Porra, mãe. Eu tô falando de coisa séria. Desculpa. É o cadeirudo rondando na comunidade. É a boneca que vem com uma faca na cabeça. É a mamãe que desmaia do nada. Meu Deus do céu. Deve ser um encosto que jogaram na gente. Britt, será que tem um espírito zombeteiro rondando a nossa casa, Britt? Só tem um jeito da gente descobrir. Como? Eu tive uma ideia. Pelo cheiro não deve ser bom. O que é? O que você pensou? Vamos fazer a brincadeira do copo. Que era que o copo vai dando as respostas do espírito. Não, 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 Britt. Você sabe que a mãe não gosta que a gente brinca com essas coisas do além. Mamãe não tá nem aqui, Michael. Rapidinho, vai lá. Vai pegar o copo. Será assim? Vai. Confia em mim, porra. Vai dar tudo certo. Eu tô te varando. Pô, tinha uma caneta aqui, agora não tem mais. Porra, me fudiu. Calma, não fala palavrão. Mãe, vamos lá. Ó, de um lado eu vou escrever o sim. Tá. Do outro eu vou escrever o não. Tá, o sim e o não. Aí é assim, presta atenção com a etiqueta magia, senão não dá certo. Ai, nossa. Ó, de um lado o sim. Tá. Do outro não. O copo no meio vai levar aqui pra resposta pariu ou pra cá. Mara, vamos lá. Então eu vou fazer a primeira pergunta. Não, Maraico, primeiro a gente tem que se conectar com os espíritos. Ah, é a dinâmica da conexão. Vamos dar a mão aqui. Espírito de luz. Espírito de luz. Luz. Se tem alguém por aqui que me dê um sinal. Um sinalzinho. Ah! Meu Deus! Ah! Ah! Britney, eu não quero mais brincar disso. Tem espírito aqui em casa, Britney. Ai, o espírito de porra que quebrou o ventilador que a mamãe nem acabou de pagar mais. Britney. Ah! Ah! Pai, sabia? Eu tava lá de fora e tava ouvindo uma putaria aqui dentro. Aqui, mãe, tudo culpa da Bri. Que que meu ventilador está razendo no chão? Foi tudo culpa da Bri. Ela... Para, eu vou falar. Ela que teve essa ideia, mãe, de fazer a brincadeira do copo. Chamou os espíritos aí. Eles que empurraram e quebraram, mãe. Eu não quero. Não se brinca com essas coisas. Eu falei... Eu falei que não tem essa brincadeira. É essa do comparso. Não vem fazendo coisa com o esquadro. Olha aqui. Copo de requeijão? Que tipo de espírito vocês quer chamar? Espírito pobre? Não faz. Se vai fazer, é um copinho de vidro. Verdade. Tá bom? Eu não quero mais brincar com isso. Tá proibido essa coisa. Ô, mãe. É que eu digo que eu fui sem querer. É que a gente não é maico. A gente fica muito preocupado. Acho que tem um negócio do cadeirudo na comunidade. E ainda tem, ó, a faca na boneca. Olha aqui, mãe. A gente descobriu que açúcar é a cruza da Brit com fofão. Meu Deus. E eu carrego a vovô Mafalda. A gente tá preso na década de 80. Meu Deus do céu, gente, gente. Eu não quero usar polandas. Não, não. Eu estou usando polandas. Eu não quero usar polandas. Meu Deus do céu, é muita coisa. Eu tô presa. Mãe, leva todos os objetos. Eu levo todos, todos. Nada dela pode ficar aqui. Todos, todos, todos. Calma, filha. Calma, filha. Vai dar tudo certo. A mamãe brincou de ventríloco. Isso aí. Essa é a boneca açúcar. Nossa, mas é bom o trabalho. Parece que é a boneca que fala, não é? Que é a mamãe? Que é a mamãe? Que é a mamãe? Que é a mamãe? Elas são parecidas também. Chega, açúcar! Chega, puta! Leva, leva ela lá. Brit, vai ser melhor assim. Oh, Marco, mas eu fico triste. Ela disse que eu tinha me apegado. Pegava fora. Chega. Sua putinha safária. Tu tá achando que tu é quem? Tu vai chegar e falar com meus... Não vai falar com meus filhos, não. Tá, sua vagabunda? Chega. Não fui com a tua cara. Não quero a tua cara. Cindo embaixo, cindo embaixo. Tá? Rafa Kalimann. Não vou ficar brincando contigo. Eu vou fazer até uma oração aqui pra ela. Se fizerdes a chuca, não passarardes o cheque. Caso contrário, lambuzarardes. T... 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 Matheus. Ai, Marco, eu te confesso que eu fiquei chateada com esse negócio da mamãe jogar a chuca no lixo, sabe? Pri, mas essa boneca é amaldiçoada. Olha aqui, se acontecer alguma coisa com a minha mãe, a culpa vai ser toda sua. Quer parar, Marco? Para de chorar isso que eu acho que eu fico triste. Ai, vai ficar tristinha. Vai fazer seminha ela agora. Vai fazer o quê? Vai correr pro banheiro, se trancar, ficar escorrendo pelas paredes? Vai? Vou. É ridículo. Aliás, ridículo é tu. Mas é ridículo. Não entende o sentimento dos outros. Ai, desculpa, não sabia que tava ocupada. Acabou? Ô, Marco! Lembra de repor o papel higiênico lá do banheiro que acho que vai faltar pro seu cadeirudo. Tá bom. O quê? Pra quem? Pro seu cadeirudo. Ai, ai, agora que eu me dei conta. Marco, pelo amor de Deus, seu cadeirudo tá soltando um barro no nosso banheiro. Pelo amor de Deus, o que a gente faz agora? Socorro! Ô, Marco, acabou o spray que não é o tariço cheio do cocô e agora? Então, Prit, o que a gente faz agora com o cadeirudo aqui dentro? Meu Deus do céu. A gente tá correndo muito, mas muito perigo. Eu não sei. Eu fiquei cara a cara com ele. Ai, que horror, que horror. Me bateu a serviço da rua matando. Ai, que horror. Eu não sei se a minha mãe entrasse e dissesse alguma coisa. Nossa, eu ouvi meu nome e eu corri. Acabou o show da Xuca. Mãe. Para, não faça movimentos bruscos, mãe. O cadeirudo está entre nós, atacado no banqueiro. Já tá me irritando essa porra desse cadeirudo? Vou te dar um sacadeiro. Gente, é ele. Será que ele já tá acabando? Ô, Marco, pelo amor de Deus, será que o papel que eu tinha arado deu ou ele teve que limpar com a meia? Ai, que horror. Eu quero que ele limpe com água, que eu não quero que ele foi dando aqui, não. Descarga. Tá dando a descarga. Não é. Tá dando a descarga. Ele está disparando, porra. Faz o teu amigo. Para, mãe. Ele deve estar terminando já. Gente, se esconde. Se esconde que ele deve estar vindo. Ué, mas tu vai pra onde? Tá fazendo o que subindo aí? Brity, eu sou a mocinha desse filme de terror. Eu tenho que estar subindo a escadaria a hora que o vilão aparecer, entendeu? Ai, ai, ai. Ai, ai. Eu vou me esconder embaixo da mesa igual aquele jogador fez que tava almoçando no cassino. Eu já sei. Eu vou lá no banheiro porque não tenho medo dessa palhaçada pra mim não é uma palhaçada. É uma puta de uma palhaçada. Muito cuidado, muito cuidado. Abra a porra. Ingracinha. Que eu, hein. Ô, palhaço. Ai, deu merda. Tem como correr devagar que eu tenho parência? Ai, deu merda. Ai, não. Cuidado, mãe. Ai, proteção, velho. Opa, tudo bem? Ai, socorro. Ai, socorro. Ai, socorro. Peguei ele. Caralho, você é muito sagaz. Pretty. Sensacional, garoto. Chimia, chimia. Uhul. Viado. Olha aqui, tira a máscara dele que eu vou dar foto no zap. Vamos descobrir. Preparados. Gente, quem será? Que mistério. Saiu. Para. Para. Ô, Pará. Que pareça desse que tu tá fazendo atrás da minha mãe com uma faca? Ei, não. Se cagando no meu banheiro, né? Eu não quero machucar ninguém, não. Eu só vim cobrar minha dívida. Ah, pronto. Mãe andou pegando dinheiro do Pará de novo? Metida com a giota, mãe. Gente, a gente tá vivendo. Nesse país é um filme de terror. Hum. Eu não gostaria de ter que recorrer a um vizinho bandido, mas o que eu posso fazer? Não, é. Isso é verdade. Bem, Pará. Agora você viu do que minha família é capaz. Talvez. Vem a Pará. Vou dar uma molada aqui. Cuidado, querido, porque disso aí tem coisa pior, tá? Que tem a chupa cobra. Vem cá! Vem, seu putão. Calma, calma. Calma... Calma, calma. Calma, calma. Seu rendimento é malhar. Você acha uma coisa dessa com as vezes querendo que ele deixe a gente nesse estado? Que situação, gente? Que situação? Olha, eu tô passando, eu sou cercada. Quero parar, gente. Uma coisa que eu não tô entendendo. Por que ele tá falando desse jeito? Mas eu também não sei. Mas desconfio pelo estrago que ele deixou lá no banheiro que alguma coisa que ele comeu não fez bem. Não fez bem mesmo. Porque, meu Deus, o lugar dele, eu chego até zunziada. Olha, Antivará, eu fiquei muito chateada com esse negócio, sabe? De você jogar fora a chuca. Eu achei ela parecida comigo, mas mais é que tá certo. Depois que essa boneca apareceu aqui, é que começou a acontecer essa maldição aqui dentro de casa. Ai, eu glória, que as coisas melhoraram. Gente, olha, eu fiquei muito traumatizada com esse rolê todo. Eu não tô bem. O que é que houve, Maicon? Mãe. E as? Eu vejo gente feia. Com que frequência? O que aconteceu? O que? Sim, é o que? Não, sim. Vamos lá, não é o que vai ser. Sim, nós temos que fazer. Sim, sim. Nós temos que fazer um pouco. Um pouco. Sim, um pouco. Quando nós temos que começar? Sim, sim. Tem que passar? Mãe, que delícia! Eu disse, vamos dormir para recordar os tempos em que era pequeno. Peraí então, não dorme ainda não, não dorme ainda não. Vou botar uma trilha sonora. Aquelas músicas que a gente gostava quando a gente era pequeno. Peraí, mãe, vou botar na vitrola que tu comprou lá no brechó. Mãe, é assim que coroca? E é... E é... Óbvio. Não, não, suque a minha... Não, 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 não. Não, não, thanks. Não, thanks. Tente de bebida, tente de bebida. Que momento família. Ah, que momento família. Isso, rosqueia? Rosqueia como o Moreira. Fala isso, amor. Ai, eu estou... Doutora Deolane, que mulher bonita da porra Eu mesma, tudo bem? Prazer Eu vou dar uns fatos de suca Dá um shot de suca pra ela Fique a vontade Tá fazendo com a unha E eu fiquei pensando Na hora que tu vai fazer DJ Que tu toca lá Você não te incomoda na nossa unha Tu consegue praticar? Vai, 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 vai Se trata, garota Da minha cola Sintando Sintando chambola Britney Spears Tô te falando O meu plano vai dar super certo Que plano é esse? Mas tu prepara? Obrigada O meu plano de estratégia de marketing digital O que eu fiz com chubacas com efe Ah, sim? Se liga nessa foto aqui Não, deixa que você ver isso aqui Olha Ai, super amor de Deus Eu vou ler os corna da Ludmira Mas peraí Mas isso aqui é aqui no chubacas Mas que bruxaria é essa? Não é bruxaria, Britney É tecnologia Fiz essa pequena montagem da Ludmira Aqui na frente dos chubacas Coloquei no Instagram da conta dos chubacas As coisas Tá finalizando Me dá bugia Você vai ver isso aqui Vai tá abarrotada de gente famosa, Britney Então para Ai, meu Deus Não pode ser Pode ser sim, Britney Para de me golgar Poxa, acredita no meu potencial de marketing Que eu tenho Da coisa da estrutura Da coisa de fazer A coisa do Instagram Não, tu esquece Não vou esquecer, Britney Se eu tô todo dedicado nesse projeto do marketing Maiko, a mãe tá on Está roteando Não, não, não Você tá completamente maluca A mãe não tá on Eu mandei um zap pra ela Apareceu só um palitinho Que tá estourado, minha querida É o plano de dada dela Isso sim Maiko, cara a boca Maiko Disfarça E olha quem faria Eu tô ali pra disfarçar A Doutora Deola Britney é minha primeira cliente É famosa Olha a mãe, eu tô bobilhando Mas como é que ela vai fazer pra entender essa mulher, Maiko? Tu acabou de falar Que botaram a arulha de chumar Que escoveca Que tu pegaram teu gato Como é que pode fazer pra entender ela? Calma, calma Eu vou ter que dar um improviso Eu vou improvisar aqui de última hora Pelo amor de Deus Faz a pose da empreendedora Halê Halê, Lu Tudo bom? Nossa, até que fim eu achei É aqui o salão que a Ludmilla veio? Exatamente Tudo bem? Tudo bem, meu amor Doutora Deolane Bezerra Prazer Ai, prazer Tudo bem? Que onda conhecê-la Viu, V. Excelência Por favor, fique à vontade Deixa eu adiantar que a gente teve um pequeno probleminha de ordem felina Como assim? Pegaram nosso gato Ai Não, foi um pequeno problema que viemos a enfrentar, infelizmente É Mas eu vou te atender com todo carinho numa outra unidade Da qual a gente tá preparada pra se receber, tá bom? Então vamos lá com a gente É um lugar bem gostosinho, bem quentinho Você vai amar Por favor, fique à vontade Vamos, vamos entrando, por favor Fique à vontade Ah, bate o pé que eu passei pano, por favor Mãe, Cucu Tá limpinho Obrigada, eu limpei Por favor, naquela cadeirinha ali Fique à vontade, querida Aqui mesmo? Eu vou só chamar minha mãe rapidinho, tá bom? Tá ok, meu amor Atenção graça Por favor, comparecer à recepção Cliente das 16 horas ocegou Atenção graça Cliente das 16 horas ocegou Porra, para de gritaria, porra Eu não gosto que grita Porra Inferno É isso Manhã O inferno Porra Ah, não Oi Doutora Deolane Que mulher bonita da porra Eu mesma, tudo bem? Prazer Nossa, prazer Eu queria até falar contigo que eu tive um homem Que me deixou um filho E eu queria a questão da pensão alimentiâncio Que? Eu posso falar contigo disso? Pode Pode sim Eu não faço muito essa área, eu sou criminalista Mas tem um pessoal lá no escritório que faz Viu mãe? Mas deixa esse assunto pra depois, né? Tá Deolane veio aqui pra cuidar da beleza Hoje é um dia de relaxar Vamos começar com os procedimentos Esquece Tá Ah, desistiu? Não, por quê? Não, mãe Vem cá, só xexê Vai Ela é muito encasada Quando ela fala assim Esquece Ela quer falar assim Maluca, porra Mãe A pessoa fala esquece por uma coisa que ela Porra, molechinha Não dá algum jeito Como ela esqueceu Como é que você fala Esquece por uma coisa que tu quer fazer Tu tá me deixando um pouco conf... É que assim É um bordão que eu utilizo Então, quando alguma coisa é muito legal Tipo, tô dentro Esquece Esquece Bem longo, sabe? Esquece Bem longo Aí quer dizer que tudo bem Tô dentro Vamos Sacou? Por favor É que eu não tô falando essa palavra nunca Porque meu marido nunca tá dentro Que não é broxa Então eu nunca falo esquece Porque nunca é longo Por favor Vamos arrumar a confusão com a celebridade Senão daqui a pouco a senhora vai aparecer na televisão Não choquei Alfinetei Não me caguei Tem esse? Tem esse? É horrível Eu posso só fazer uma adenda Que é rapidinho? Pode fazer uma adenda Você vai fazer uma hidratação no seu cabelo? Porque eu sou suspeita de chorar Se a senhora tocar nesse frio aqui A senhora vai sentir ansiede Muito macio mesmo Mas eu não vou querer hidratar hoje não Que eu tô com um pouquinho de pressa Vamos só dar uma clareada? Tá Pode ser Mas você não quer aproveitar já que tá aqui Já fazer pé e mão? Porque hoje a gente tá com uma promoção incrível aqui na casa né? Que é fazendo pé e mão Você ganha uma dose de um shake delicioso de fabricação própria É o suca shake que nós oferecemos Como? Suca shake Gostaria? Vamos fazer, vamos fazer tudo Vamos experimentar A galera das minhas ela aceita tudo Vamos Brito faz um movem pra mim Pega lá o papel alumínio pra gente fazer a balaiagem Ah, Mata Acabei de me lembrar Antes de onde? Acabou Acabou? Pega lá no forno de alumínio Ah tá Porra Procura as coisas antes Aprende a procurar as coisas antes de falar que não tem Minha mãe é igualzinha Porra Antes de me chamar pra procurar Vamos botar um pouquinho o pé de molho numa água morna também né? Que tá com o pé cascudo pra cacete e vai ficar aqui na labuta né? Tá Porra Sinceramente Ai desculpa Mas qualquer coisa só precisa fazer a unha, não precisa lixar não Ah tá melhor então Não vou lixar não mãe Tá bom pra não tirar o trabalho Ah não vai me dar trabalho mesmo Mãe, atende bem Ela veio aqui A gente vai tratar ela com carinho Eu posso te interromper antes? Porque eu tô com um pouquinho de sede O chuca Ah Ah dá um shot de chuca né? Eu vou dar um shot de chuca né? Dá um shot de chuca pra ela Por favor fique à vontade Ah obrigada meu amor É pra cantar mesmo né? Bebe um bocadinho Deixa eu te falar mulher É Eu tava fazendo tua unha É acrigel né? E eu fiquei pensando na hora que tu vai fazer DJ Que tu toca lá Você não te incomoda não? Essa unha tu consegue praticar? A gente usa os pontos né? Aham Do dedo Não precisa colocar a unha né? Mas você sabe do que eu tô falando Eu tô falando da chuva de isque Uhum Solta o som Solta o som DJ Na hora que tu tá soltando o som Pra tu mesmo te dar prazer a ti próprio É então A gente usa as pontinhas dos dedos quando né? Mas eu tô bem tranquila ultimamente Estou trabalhando muito Entendi Nossa tem um gosto bem exótico né? E doutora Dorane E é na hora de limpar? Não gruda? Ah eu prefiro lavar Ah Não eu também Joga uma água Um sabãozinho Seca né? Água sanitária Água sanitária E o que amor? Deixa os dedos branquinhos Uhum Mulher mas vai vai Acho que não dá certo não Já experimentou? E o cheiro que vira? Quando eu quero fazer francesinha Põe só a unha aqui ó Fica branquinha a ponta Não funciona Bebe mais Bebe mais o suca Tem um gosto bem exótico né? Gostei Gostou? Gostei É lá que tava silo vivos Lá que tava silo vivos Lá que tava silo vivos Exatamente Olha aqui ó Del Depois tem que começar esse negócio de DJ Toca toca Você já pegou algum famoso bonitão? Não Eu não fiquei com ninguém ainda Não Não Dez meses Caramba Nossa eu não consigo dez dias É É que eu tô trabalhando muito Tô empenhada nisso agora Vai dar certo Uma hora Deus prepara alguém maravilhoso na minha vida E o Aroque? Tu conhece o Aroque pessoalmente? Quem? O Aroque Ah o Aloque É Eu o conheci num evento bem legal ele Toca muito né? Toca muito E é cheiroso? Ele é cheiroso? Eu não cheirei ele Não cheirei Ele é casado né? Cheirava mesmo Eu tava pensando naquele bigode dele Sabia que aquilo deve dar uma gostiquinha gostosa Deve né? É Eu fiquei uma vez com um rapaz que tinha um Mas deu aquelas bolinhas vermelhas sabe? Irritou meu outro inteiro Ui odeio É Não gosto não Nossa eu só acho que irritou teu rosto Nossa fica minha chubaca ó Uma pipoquinha Ah chubaca 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 O nome do salão é É homenagem É homenagem minha chubaca Agora o problema do bigode também É o que ele carrega depois Um dia eu fiquei com um homem Falei meu Deus Ele tá vendendo peixe O cheiro Depois eu despreco Depois eu falo detalhes Que horrível Ela chegou chorando em casa nesse dia Ficou no bigode Ficou Ficou no bigode Ficou Eu dormi nessa noite Eu fiquei ali nos teus stories direto Imagina E tinha muito penetra na festa? Teve alguns Ai sempre Mas eles entraram e eu deixei eles lá mesmo E você viu se alguém penetrou em alguém lá na festa? Não Essa parte eu não vi Eu vivi tanto mulher que eu vou te falar Ai imagina Teve uma hora que eu não tava vendo mais nada Ai eu sei Eu sou dessas Esse ano você teria como me convidar? Sim No ano passado foi bastante gente do salão que eu ia Esse ano eu vou convidar vocês três Ai eu sei Vai as três Não vou botar no meu schedule Tem que comprar roupa também Lá tem salão, tem tatuagem, tem piercing Durante a festa? Durante a festa A gente coloca tudo isso pra todo mundo se divertir Eu nunca fui numa festa assim No máximo tinha uma carrocinha de pipoca Você pode me colocar no vipão? No vipão? Não sabe o que é vipão, mãe Eu explico Del As vezes é o seguinte Você tá na festa e você vai Ficou com um cara Ai você acha que ele é vipão E ai na hora que tu vai no vipo-vapo Tu vê que é um vipinho Que veio de um minuto Como é que você trabalha quando você vê? Você fala Ah por caridade, vou te proporcionar Como é que você fala? Bem, nesse contexto que você falou Eu geralmente finge que o telefone tocou Que a minha mãe tá me ligando Que algo aconteceu e vou embora Meto pé Ah não sou obrigada Não é mesmo Gente olha que sacada isso Eu só vou fazer isso agora É um monte de tempo pra acontecer algo Quando acontecer ficar em depressão? Triste? É verdade Não rola Não vou fazer nada pra agradar ninguém Tá certa querida Gente acho que esse shake não me fez bem Como não gente? Fiz com tanto carinho Isso é uma receita que a gente aprendeu da Maíra Card É verdade né mãe? E ele é ótimo porque ele é um produto super natural Ele elimina todas as gorduras, os açúcares, as toxinas As tripas As tripas Ela da porta de ar Eu tô achando um cheiro estranho Um cheiro? Britty 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 Eu vou usar um papel alumínio de açafrango no meu cabelo Ó Foi minha mãe que mandou ela pegar no forno Não Mas tudo tem uma explicação Você veja porque por exemplo assim A pele da gordura do frango junto com o alumínio junto com o cabelo Causa uma hidratação natural É o que aqui nós costumamos chamar de galetina 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 que a gente chama Eu vou processar vocês Não Pelo amor de Deus Vem assim Você tá na comunidade Vai querer dar carteirada aqui não Tá bom? Nos veremos no tribunal Veremos Eu adoro juízes amor Eu trouxe aqui os sete juízes Devolve minha piranha Eu senti a balança deles aqui ó Gente Vai 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 Se trata garota Da minha cola Tá Se sentando Se sentando Se sentando Se sentando Se sentando Se sentando Do seu jeito Entendi Por que não aconteceu Agora só Deveia ter feito isso na frente dela Pra ela se sentir homenageada Brity fez as fotos? Ficha tudo aqui Agora só postar Passa pra mim Passa pra mim que eu já vou resolver aqui uma Tocinho Vou ligar aqui rapidinho Alô Hallelu Rainha Matos Michael Marrone Jackson falando Tô com uma bomba pra tu Abre teu inbox gata O Michael Fala pra ela que eu tô no The Masked Single Minha mãe pediu pra falar que ela tá no The Masked Single Fala que eu sou o Camelo Ela é o Camela Na verdade ela tá interpretando a pata do Camelo A pata do Camelo Exatamente Fala pra ela Beijo Ivete Se você puder mandar um beijo pra Ivete Se você puder mandar um beijo pra Ivete Vai amar assim Minha mãe mandou Tá bom Eu vou cantar a música que eu cansei lá Não precisa gritar Que ela tá ouvindo Ela tá ali Tá Quer cantar? Faz ventinha Rendeu conteúdo? Ah Abriu a foto da Deolane Não é tudo gente Olha lá aqui no meu chubancas Tu já enviou pra ela? Eu tô te enviando ainda Ai o Michael Ai o Michael É verdade Desculpa É que eu fiquei muito emocionada com a Deolane aqui hoje Ai ai A Ludmilla quer saber Se vocês querem ser os arrependedores oficiais das leites da Luz Tudo que eu quiser O cara lá de cima vai ficar É high school? É high school music isso aqui? Acho que não Ah tá Pensei Porque eu tava no programa errado Meu Deus Para o que é isso? Eu não vou namorar a planta É o que garota? Não Tá me zoando? Não Desculpa Não Planta faz isso? Meu Deus do céu Planta faz isso? Meu Deus do céu Planta faz isso aqui? Faz isso aqui Faz isso aqui Alelu galeri Passando aqui pra deixar algumas dicas pra você que quer se tornar uma empreendedora de sucesso Ganhar muito dinheiro e acima de tudo abrir o seu próprio negócio Nossa eu abri meu negócio minha vida inteira e eu não ganhei nada Maiko desde dezembro de 87 Mãe Credo Estragou o meu story que eu tava fazendo aqui divulgando o Chewbacca com a fé Meninas foi uma jogada de mestre em sacada ter postado aquela foto da Lud Tu não acha que isso pode dar ruim não Maiko? Ruim? Por que? Hein mãe? Por que que vai dar ruim? Por que que vai dar ruim? Não Por que que vai dar ruim Ai Por que? Eu te pergunto Nossa me diminuindo né Qual o problema? Tu acha que a Ludmila vai vir aqui? É Tu acha que a Ludmila vai vir aqui cobrar? Tu acha que? Que a mulher dela? A Bruna Gossavi Que tava lá no Big Brother Vai vir aqui cobrar? Jamais Ela não falava nada Ela vai vir aqui cobrar? Vai porra nenhuma Calma E se vier também a sua amiga da The Online Agora ela vai jogar na criminal Eu faço tumulte Se tiver que se Oi Oi Bruninha Ai o que que é o Chewbacca com a fé? Aham Morre que dá merda Morre que dá merda Morre que dá merda Morre que dá merda Corre porra Corre porra Corre porra Corre porra Corre porra Corre porra Pelo amor de Deus Bruna Gossavi Que honra Que prazer ter você aqui na nossa um fio de casa Nossa Milhões de desculpas era pra te receber lá no salão Tive um problema de goteira Vou te receber aqui mesmo Tudo bem? Gente olha mas eu tô boba É com a coincidência Bruna Tô falando sério Mas que a gente não tá falando dela agora? Agora 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 Mas que a gente não tá relogiando ela agora? Só elogios Só elogios Agora 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 Mas não precisa puxar saco não Que eu vim aqui falar sobre negócios Oba Ótimo Anota meu pix Tá com papel, caneta O que é isso mãe? Pelo amor de Deus Deixa a Bruna Com calma Explicar a proposta que ela trouxe pra gente Bom A Ludmilla viu a vontade que vocês fizeram dela aqui no salão Ela viu Ela amou a repercussão Amou E pediu pra que eu viesse aqui Pra ver se rola uma parceria entre a gente Ai gente pelo amor de Deus Tô tentando um teto preto aqui Para de palhaçada Não sério mesmo A parceria na verdade é a Marraia Minha filha Para mãe Ela tá falando de negócio Não tá falando disso Me explica melhor Bru Bom É A Ludmilla quer saber Se vocês querem ser os rependedores oficiais das Laces da Luz Meu Deus Meu Deus Não brota porque eu tô passado Ó a glória Gratidão Senhor Por não ter abandonado sua serva Tá dando tudo certo Glória 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 Meu Deus do céu gente Olha Imaginava Que ele fosse Dar esse benefício Da honra da abundância Porque quem tem abundância Abunda Vai a Marte Vai a Lua Vai ter versículo 7 Calma Calma Porque antes Eu preciso dar uma olhadinha Nas instalações Cometa de razão Você vai olhar tudo Mas por favor Sente assim Antes de mais nada Relaxa Essa casa aqui é muito mais tranquila Do que as outras casas Que você tá acostumada Tudo bem Aceita alguma coisa Uma água De repente Quem sabe Uma água De repente Ei Só temos água mesmo né Tomar 387 semanas na cepa Tá difícil Tá terrível aqui É Cuchelas Esmaltar Também 0 0 0 Eu tava aqui cuidando de... Segunda onda, pelo amor de Deus, ela tá falando do rabo de cabelo, o aplique, né? Ah, é. Vamos ter um pouco de noção. A gente, vamos lá, vamos começar a trabalhar. Pode lavar o cabelo da Bruna na pia, por favor? Não, 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 não. Não quero lavar meu cabelo, não. Não gosto de lavar minha lence, molhar minha lence. Não. Ah, eu não gosto. Tá no teu direito. Tudo bem, agora você tá no seu direito, mas parece que na casa, aquela menina que molhou teu cabelo, você ficou chateada com ela? Ficou chateada? Chateada. Não, não, porque faz parte do game, né, gente? A gente faz parte do game, mas assim, molhou a minha lence, né? O fato de ter molhado a minha lence me deixou um pouco irritada. Nossa, sabe o que me deixou irritada? Era aquela cantoria lá, que te irritou também, né? Quem mais te irritou daquele grupo? Olha, difícil de escolher uma pessoa só. Porque era 24 horas por dia, todo mundo cantando. Mas olha o engraçado, o engraçado é o seguinte, eu sou casada com uma cantora, eu moro com uma cantora, e assim, a Ludmilla não fica cantando o tempo todo. É o máximo numa cantoria debaixo do chuveiro, então assim... E outra, a Ludmilla canta bem, né? Tem isso. Por favor, gente, por favor, eu sou pedinte. Eu fico pedindo dentro de casa? Não, 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 as pessoas perdem o limite, né, a Ludmilla, as pessoas perdem o limite. Perda o limite. Agora, Ricardo, caso assim, ah, você vai fazer uma festa, quem você convida, tem alguém ou não, tá todo mundo barrado, não quero ninguém, acabou. Bom, no início, quando eu tava dentro da casa, tava todo mundo convidado, mas assim, depois que eu saí e assisti os vídeos, ó, risquei vários nomes da lista já. Babada. Porque daí ela viu, né? Babada. Certo também que ela não é muda. Babada e confusão, querido. Babada e gritaria em confusão. Cheio de cutícula, hein? Bru. Quase fez um bife na menina. Fala com a Beth, não. Quem tá fazendo o rizinho do pé dela sou eu, tá? Eu fui manicure. Fui manicure, exame de 87. Eu fiz o pé do Chacrinha na época. Falei, queria falar contigo, Bru. Eu vi uma entrevista que você falou, ah, eu senti falta do cheiro da... da meninota, da Lud. Você prefere que eu chame como a meninota? Seja a Chubamila ou Lud Chuba? É, a Chubamila é mais carinhosa. É um... Ah, eu gosto também. Chubamira. Chubamira. Vou até adotar esse nome. Chubamira. 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 Sem cantorismo. Sem cantorismo. Ela acabou de justificar, vamos ter noção. Vai fazer o coral de Petrópolis agora? Agora, sobre esse vídeo que a mamãe tá falando, eu também vi. Deu uma repercussão, não é nada isso, né? O quê? Acho que é todo mundo falando sobre esse vídeo, porque a senhora tava falando. Aham, sim. Eu achei tão fofo, achei romântico saber a gente falando que sentia falta do cheiro e da chubaca da Ludmila. Achei romântico. Agora, eu fiquei com uma dúvida. Será, Bru, que a coisa da onda diferente já não vem daí desse cheiro dessa chubaca? Bom, tem mais ou menos a ver, sim. Esse cheirinho dá uma onda diferente, bacana. E eu recomendo, viu? Então vai ter que ir lá. Vai ter que ir lá? Não, você não vai ter que ir lá. Você vai ter que cheirar a chubaca de outra pessoa. É, exatamente. É o que ela falou. Eu não sei se é Calendula. Não sei se é. E ela é um casal tão lindo, sabe? É uma referência pra mim mesmo. Eu queria muito ter um relacionamento sério. Ih, emocionou. Que me bate num lugar aí diferente, sabe? Alguém que cuidasse de mim. Alguém que tivesse afeto. Que me defendesse dos haters nas redes. Como a Ludmila fez com você que me tocou muito. Ela me defendeu bastante, Ludmila. Foi bem bonito. Foi bonito, Bru. Parceria. Eu não tinha muito dinheiro. Agora, bicho. Querido. Volta. Se você é real. Que hate que tu tem? Pra ter hate tem que ser famoso. Não pira não, cara. Fica sabendo que quando eu ficar rica famosa eu vou ter um monte de haters. O que que é? O Bruno, eu não posso sonhar? Claro que pode. Claro que pode. Eu posso ter o direito de sonhar. Tudo que eu quiser. O cara lá de cima vai me dar. Gente. É high school? É high school music? Isso aqui é school, né? Ah, tá. Pensei. Porque eu tava no programa errado. Ai, perdão. Olha aqui, Bru. Eu queria falar de uma outra referência também de um vídeo. Que eu vi uma ocasião. Não me recordo de história. Talvez eu. Que você ajoelhadinha. E falou assim. Agora eu vou fazer minha esfoliação. Minha máscara. Skincare. Skincare. Obrigada. Eu não tinha só referência desse termo. Era uma esfoliação. O que que é? Fala um pouco pra mim. Fala pra gente. É uma máscara. Uhum. Que deixa a pele com lifting. Uhum. E com vício. Tá vendo? Aqui, eu fiz esse skincare hoje antes de vir pra cá. Tá bom? Não deu efeito? O que? Você tá uma coisa mais lenta. Esse skincare é uma coisinha mais pra frente, ó. Ah, mas eu sei bem esse skincare que ela tá falando. Eu só não posso muito porque ficou com a pele toda empelotada. Nossa, é um horror. Ó, Bru, e lá na casa, o tempo que tu ficou presa lá na casa do BBB, tu ficou com saudade de fazer o vuco? Uhum. Olha, fiquei, viu? Sabe por quê? Porque eu e o Ludmilla, a gente não tem o costume de ficar um tempo longe. E eu fiquei mais de um mês lá na casa. Então, a saudade bateu forte de dormir agarradinha com o xinho. Ai, que delícia. Cheirinho, congote, skincare. Ah! Sente falta, sente falta. Isso tudo faz muita falta mesmo. Faz falta, faz. Ô, querida, você vai ficar sentada? Acabei de sentar. Só um chute, desculpa, Bru. Você vai ficar sentada? Vai pegar um copo de água pra menina. Ô, mãe, você acha que eu tava querendo conversar um pouco com a Bruna? Vai pegar um copo de água pra menina? Vai molhar uma planta? Saco! Briste um! Desculpa! Briste um! Se a gente estivesse lá na sede dos chubacas, eu não ia ter nada dessa confusão da minha família se metendo. Desculpa mesmo, entendeu? Vai, vai molhar a planta. Vai, garota. Meu Deus, para o que é isso? O que é isso, garota? O que é isso, garota? O que é isso? 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 É o que, garota? Não! Tá me zoando? Não! Tá, vai sim. Desculpa. Planta faz isso? Meu Deus do céu! Planta faz isso? Meu Deus do céu! Planta faz isso aqui? Meu Deus do céu! Planta faz isso aqui? Planta faz isso aqui? Meu Deus do céu! Pelo amor de mil, a cara é doida de querer fazer uma parceria com vocês. Eu vou embora. Tchau! Calma aí, de Deus! Não, parceria, mas pelo menos um fique, Bruna! Estava aí nesse vestido, Bruna! Não é assim pra gente ir num show, Bruna! Pelo amor de Deus! A verdinha é o real! Mas você só queria ir no show, Bru! Bru, vamos pra uma verdinha junta! Viram vocês, suas escandalosas que vocês fizeram? Transformaram meu sonho de princesa num jogo da discórdia! Ah! Ai! É isso, Brasil! Caraca, Deus! A pessoa escolhida para abandonar a casa hoje! Brits, Brits! Quanto de rejeição? 99.99 e se tivesse mais vai ter 99 também! Pode sair! Pode sair da casa com a senha! Sai da casa, Brits! Vai com as duas coisas! Sai com dignidade! Como é que é a música? Eu fui eu, querida! Fui eu o tempo todo aqui dentro! Eu não usei máscaras! Tira! E amanhã? Amanhã eu vou contar tudo na Nanã Maria Braga! Pode me deixar! A gente não vai errar, não! A gente não vai errar, não! Feliz mais! A gente não vai errar, não! A gente se ganha na final, Brits! Tchau, Brits! Michael! Vai! A gente não vai errar, não! Vamos lá na piscina, Michael! Vamos lá na piscina, mãe! Obrigado, Brasil! Obrigado, Brasil! Valeu! A gente tá aqui, a gente tá na merda! Eu vou ajudar alguém se eu ganhar! Eu também! A mim mesmo! Aqui que eu vou ajudar alguém, porra! Que eu vou ganhar um milhão e vou ajudar alguém? Vou ajudar a mim, porra! E a mim, né, mãe? Ah, você é um cacete! Ai, credo! Vai tão rica, milionário vai me dar um pouco! Quem é que te dá um pouco? Não tô dando nem o que eu tô querendo dar, não tô podendo dar! Quem será? Quem será? Babado! Ah, não! Que alegria! Que alegria! Ô, Nick, eu andei lendo que você tá solteira no momento! Essa é verdade ou eu tô dando os teus pulos e a gente não sabe? Mas eu não é! Tô dando! Tô dando! Tô dando! Tô dando também! Dando os pulos! Ah, tá! Eu também! Tô dando os pulos! Você acha que o tamanho, o tamanho do Hulk, por exemplo, o tamanho é documento? Documento, passaporte, visto, acho que é vida! É fundamental! Música Minha mãe! Vítio, vocês não fazem ideia de quem marcou a hora hoje pra vir no Subacas com o inferno! Olha, eu tô com uma preguiça hoje aqui de cliente, viu? Tô com uma nossa cor! É, mãe? Nem se fosse um cliente famosão! Hein? Não me interessa! Nem se for o pai do Fabio de Mello? Não é isso! Ah não! Se for o padre do Marcelo Fabio de Mello, eu quero! Não! Não é o padre, mãe! Não é o padre! Mas é alguém que você é muito fã! Muito fã? Hein? Palpites! Gente, o Roberto Carlos veio fazer o show 25 anos da Globo aqui de marrom! Capaz, mãe! Não! É uma pessoa um pouco mais jovem! Será que a gente vai picar a franja dele mais jovem? Ah! Mais jovem! Ah, já sei! Ah! É aquele menino da... Quem, quem, quem? Que faz comida e constrói prédio! Rodrigo Ilme! Ai, quem dera! Se fosse aquele homem, ele não ia sair vivo daqui! Mas não é ele não! Não ia mesmo! Porque deixar aquela língua dele, eu vou chupar e não... Nossa! Fanta, Michael! Para logo! Dar logo uma dica! Gente, eu vou dar dicas então! Mulher! Mulher! Bonita! Gostosa! Famosa! Tem uma voz marcante! Gente, tem uma voz... A Pabllo Vittar! Quase! Mas não é! Fátima Bernardi! Não, não! Pode ser poeta! Não, mãe, não! Peraí, Michael! Peraí! Tem uma voz marcante! Uma voz marcante! Gente, quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Babado! Ah, não! Ai, que tudo! Ai, que tudo! Ai, que tudo! Eu posso tocar! Caramba, essa boneca! Obrigada! Muito bem-vinda! Tô muito feliz! Eu tava passando aqui na frente, só que o letreiro tava lá do outro lado! Ah! Mas me falaram que a entrada era aqui! Ah, sei! Vou te explicar, confusão! Realmente, o sarão era adoturado! Só que a gente estamos atendendo aqui! Catique, choveu, deu goteira lá! Então lá dentro tá tudo podre! Tá tudo... Pelo amor de Deus! Realmente, a gente teve um pequeno problema com a chuva, aí não deu pra atender lá! Transferimos a unidade pra cá, né? Mas aqui você vai ser muito bem atendida, Niki, sabe? Obrigada! É um ambiente mais intimista, mais higiênico, tem ar condicionado... Aham! A gente trabalha inclusive aqui em nosso especial... Você falou da especialidade? Qual é a nossa especialidade? Qual é a nossa especialidade? A nossa especialidade, Niko? Se liga! É... É bronzeamento íntimo! A gente vai bronzeamento anal! Te interessa? Vai ficando branco? Ai, Deus! Posso não! Eu tenho hemorroida, tá amarrado, posso não! Não, mas passa um poento! Não, vim mais fazer um penteado que hoje eu tenho um evento à noite! Não! Veio no lugar certo! Porque penteado é minha especialidade! Mamãe sabe eu fazer uma unha como ninguém! É verdade! Senta, por favor! Senta! A gente vai conversar assim na baixa, tá? Quer café? Desbroqueta! Obrigada, Graça! Ô, Niki! Eu queria fazer uma pergunta assim pra tu! Vai! Sabe? A gente gosta de perguntar umas coisinhas! Esse evento que tu vai, ele é de famoso, né? Que acho que tu vai nos eventos de famoso que eu vi! É! É de famoso? É de famoso! Eu adoro uma festa com famosa! Sabe por quê? A gente fica mais à vontade! Aham! Porque todo mundo entende o trabalho do outro! Aí não pega muito celular na hora que já tá mais feliz! Já tá com a maquiagem mais suada! Então eu gosto! Entendi! Pra putaria rolar solta, né? Não! Tudo evangélico! A maioria não tem! Tá bom! Isso aí é muito! O povo vende, né? O povo vende a imagem da putaria! É, mas não tem muito! Mas não acontece! É! Rola até louvor as coisas! Tá bom! É só refrigerante que serve! Ô! Nícolos! Olha mais! Desses artistas que tu conhece, assim, tem algum que... Ah! O público ama! Que vende uma imagem, mas no dia a dia é outra! Não é humilde! Não veste a costa aí da verdade! Eu não queria saber! Ai, graças a Deus, assim, eu tenho sorte! Eu nunca conheci nenhum, assim, que... Que não fosse aquela expectativa que eu tinha, assim! Aham! Foram tudo bonzinho! Será mesmo? Será que você tá sendo sonha, senhor? Hein? Não, é verdade! Você sabe que eu me edifico muito contigo, né, Micori? Sério? Aham! O cabelo parecido, né, Brite? Mesmo corte, mesmo tamanho! Então, fisicamente não temos como negar, né? Mas eu digo essa coisa mesmo, sabe? De ser fofa, de ser querida! Assim, e eu tenho outra coisa! Você sabe que eu sofro muita discriminação na rua, cara também, beleza? Sério? Tu já sofreu também de gostosofobia? Gosto, 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 que? Gostosofobia! Que que é isso? Então, quando a gente são muito gostosa, muito bonita, os outros ficam tudo de preconceito com nós! Graças a Deus, eu acho que na vida a gente passa o que a gente se permite, a forma que a gente trata, a gente é tratada! Então, nunca fui maltratada assim, não! Nunca passei por isso, não! Acho que tu trata bem os outros, tá certo! Educação! Que barato! Vai ser uma aula, né? Ai, socorro! Graças! Tô fazendo altizones! Gente! Misericórdia! Tá fazendo machuca no nariz! 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 De que você fica aprisionada dentro de uma magreza que ela não é necessária! Porque você tem que ser feliz com o corpo que você possui! Mateus, versículo 7! Gente, o Maico embarassou a escova de verdade! Ele pegou! No eu! Maico! Ela tem mega ré, porra! Tu não viu o que ela puxou na bela dela! É natural! É que tava um pouco embarassada e seco o cabelo dela! O cabelo dela é bem seco mesmo! Olha aqui, querida! Tá sem mega graça aí! Mentira! Tá cheio de cápsula aqui! Tem nada! Olha aqui! Eu tenho mega aqui, quer ver? Tá cheio de cápsula aqui! Mãe! Calma! Gente, eu queria voltar pra pergunta conjecturada da magreza! Você em algum momento se sentiu obrigada a se manter magra e por isso fez algum tipo de recurso? Algum tipo de loucura? Eu já! Eu já fiz uma dieta assim, eu tomei um inibidor de apetite e aí fiquei dois dias sem comer e sem beber água pra fazer uma campanha, que eu tinha uma campanha de biquíni e queria ficar bem sequinha! Deu certo! E na época do pânico também, tipo, na época do pânico que às vezes a gente tava ali exposto de biquíni, então vira e médio tomava algum diurético, alguma coisa, aí ele chegava pra dar cãibra no ao vivo! Que isso! Então você taquei um milagre, né? Nossa! Porque você fez tanta loucura, você faria hoje? Não! Ah, vira e mexe eu faço! Eu gosto! O importante, tipo assim, nem é tá viva! Eu entendi! Continua maluca! Ok, Nick, eu respeito a opinião, mas eu vou te dar uma dica! Eu gosto de desafio comigo mesmo, assim! Ah, desafio! Até em coisas de comida! Não, eu tô perdendo o controle! Eu não gosto de... Eu gosto de ter o controle! Tipo assim, não é a comida que manda em mim, é o que manda a comida! Não, cara! Que sabedoria! Tá certíssima! Entendi, ok! Às vezes eu olho pra comida e falo, não, comida deixa gente feia! Não! Bem maluca, né? É, eu crio minhas coisas na minha mente! Não passa isso! Você que tá dedicado, não passa isso que a Nicole tá falando! Ela tá completamente solteirada! É! Realmente achei bem embaraçada aqui um pouco o cabelo dela! Ô, Nick, eu andei lendo que você tá solteira no momento! Isso é verdade ou tu tá dando teus pulos e a gente não sabe? Mais ou menos! Tô dando! Tô dando! Tô dando! Tô dando! Tô dando os pulos! Tô dando os pulos! Assim, depois da separação, tu teve dificuldade de voltar pra pista ou tu acha que isso é coisa de gente feia? Não que seja o meu caso! Tô perguntando aleatório! O Brit, no começo eu fiquei meio triste, porque assim, eu me casei, então vim de uma separação de oito anos, então tava apegada ao bofe! O bofe era bonzinho pra mim, era bem, então eu sofri um pouco assim no começo! Sim! Vivi o luto normal, mas depois é tranquilo assim! Ninguém morre por amor, né? Ninguém morre por amor, Nicole! No máximo emagrece, né, Nicole? É, a gente fica mais magra com certeza! Às vezes a gente engorda também, né? Cada um reage de uma forma! Reage de uma maneira! Cada corpo é um corpo, né? Mas eu acho importante a gente passar por isso, assim, eu acho que a gente tem que... A vida não é feita só de alegrias, a gente passa! Qualquer ser humano passa, então a gente vai passar também, então... Não vou falar assim, ai, terminei meu casamento hoje de oito anos e amanhã, ai, vou pra festa! Não tem como, tem que passar a tristeza! Será que não tem como? Eu já fiz isso! Tem que se respeitar um pouco! Eu me respeitei na festa! A gente desrespeita nosso limite! É, eu acho que quando existe amor de verdade, você sente um pouco! Tá! Entendi! Tá bom! Vou respeitar! É a tua opinião! Eu vou respeitar! Com um pouco até com essa coisa aí! Ô, Nick, você surgiu, a sua primeira aparição foi como musa do Brasileirão, não foi? Foi! Aí você catava todos os jogadores de futebol, né? Hoje em dia você ainda pega ou já pega o ranço? Não, eu peguei todos que eu tinha vontade, assim... Entendi! Eu tinha vontade e dava meu jeito, fazia simpática, não sei o que, fazia simpática, como se fosse uma simpática! Não, você é um doce! Você é um doce! É um doce! Aí, só que o meu nome começou... Hã? A gente pode falar de um nome? Nomes! Cita três! Cita três e fala, esse era o maior ou menor em escala de pênis? Não! De pênis e nem todos eu cheguei aos, finalmente, daí os beijinhos! Ah, mal! Que nocento! Tinha os beijinhos que às vezes não tinha tempo! Uma linha, só tive dois homens, graça! Ah, tá! Eu também! Aí, o nome começou a ficar muito no homem, assim... Entendi! Teve Vitor Ramos, teve... E Vitor Ramos? Aqui na minha boca, tá, Vitor Ramos? Aonde eu paro? Não! Hã? Ai, pô! Mas acho que a minha cara canta, Nicole! Pra você ver, Mike! Um beijo, Vitor Ramos, seja feliz! Ô, Nicholas! Deixa eu te fazer uma pergunta, queridinha! A gente tá falando do Hulk, pra mim o Hulk é um dos homens mais excitantes de jogador de futebol... Ah, ele é lindo! Nossa! Eu já me machupei várias vezes no jogo de futebol com ele! Eu queria saber o... A ex dele é minha amiga, Ayrã! Um beijo, Ayrã! Um beijo pra Ayrã! Um beijo pra Ayrã! Adoro! É... Você acha que o tamanho, o tamanho do Hulk, por exemplo, o tamanho é documento? Documento, passaporte, visto... Acho que é vida! É fundamental! Acho que é fundamental! E hoje tem tantos métodos também... Tipo assim, se eu tivesse um filho que nascesse muito pequeno, já ia fazer o implante! Igual o Thiago, aquele menino fez, né? Aquele cantor! Ah, sim! Tem que fazer! Dá pra parcelar igual o peito, gente! As mulheres não põem peito! Qual o problema dos bofos botar uma neca maiorzinha? Entendeu? Mulher bota peito, homem bota pinto! Aí o pai vai lá, as vezes o pai vai lá, dá um carro porque o filho tem o pinto pequeno, dá logo o implante que sai mais barato! Ah, porque agora os homens tem carro bom pra poder compensar o pinto pequeno? É, a maioria das vezes! Alguém quer um café? Aham! Obrigada! Devia aparecer, né, mãe? Viu, gente? Você que tem um carro bom provavelmente é o pau pequeno! É! Tem que ficar atento! Nem sempre! Não dá pra generalizar! Ah tá! Não, tudo bem! Mas eu já ouvi essas histórias! Tipo, ah, tem um carrão... A gente quer falar de algum nome? Quer falar de algum nome? Vamos botar na roda! Deus é mais! Tá barrado! Tá bom! Ok! Você é seu come, né? Entendi! Ainda mais com graça! Não dá! Graça tem muita audiência! Não dá! Você já teve muito homem que se vendia de pranchão, mas o que apresentava era um baby Liancio? Já tive assim! Já tive! Aí a gente inventa logo uma desculpa! Fala que tem muito... A agenda tá lotada! Não tem nenhum dia! Tem que viajar! Aham! Ah, gente! Eu não agiria assim não! Vara! Fala! Eu dou oportunidade para a graminha! Tá bom! Eu tô aqui a dia que eu prefiro um biquininho esperto do que um grandão, sabe? Cansado, sabe... Mas diz que os pequenininhos suja, tá? Suja? Suja! Suja o que? Reputação? Ou suja? Diz que suja a cama, os travesseiros... Diz que suja quando é muito pequenininho! É bom grandão pra estancar, Brint! Eu tenho uma amiga minha... Agora que eu me liguei! Agora que tá acontecendo no coração semana passada! Entendeu? Agora que eu me liguei! Estanca e top! Não vaza nada! Agora que eu me liguei! Diz que a nena grita quando ela escapole! Eu tenho uma amiga minha que ela não gosta de pequenininho que ela diz que escapole! Ela não gosta que escapole! É, diz que machuca! Que machuca? Ah, porque escapole quando volta... Ai, porra! Errou! Eu nunca vi! Nunca vi! Eu sempre vi! Olha aqui! Ai, para! Fazendo alzheimer! Nunca! Para! Fazendo alzheimer! Sério mesmo! Pequeno eu nunca vi! Ai! Tá bom! Mas se tiver uma boca esperta, tipo assim, um pequenininho também, se tiver uma boca... Até o tempo de fazer a cirurgia, né? Botar o implante! Mas se a boca for... Não! Essa do implante eu mandei! Aí dá pra dar uma continuidade, entendeu? Entendi! Tem que dar meia boca, boca, boca... Ficar a vida toda na boca... Na boca e vira lésbica! Aí quebra a louça! É melhor! Quebra a louça! Fica lésbica, né? A mãe também! Sério? Bater no bicho! Não, mas é bom! Porque a menina também sabe fazer direito! Mas não tem a... Ela tem a gente borracha, né? Mas nem tudo é pau, Nicole! Nem tudo na vida é um pênis não, querida! Pra mim tudo é pênis! Tudo é pau! Tudo! Não! Pra mim também! Eu vou na igreja, é pênis! Eu vou no mercado, eu penso em pênis! Tudo é pênis! Ela compra um recheado pensando no pênis! Ah! Esses daqui de chocolate foram pênis! Saca-lhe pau, Marcos! Eu tô aqui pensando no pênis! Ensina pra nós, pra mim e pra Maicon, que a gente queremos farar que nem tu faras! A gente como aqui tentando te imitar! Fala que a gente vai te imitar! Daí! Ai que tudo! Ai que tudo! Fala com a minha mão! Fala com a minha mão! Ai hoje eu tô louca da minha buceta! Ai hoje eu tô louca da minha buceta! Ai! Me deixa, hein! Me deixa, hein! Desacuenda, desacuenda! Desacuenda, desacuenda! Nossa! Quantas palavras! Que maneiro, né? Se você quiser aprender a falar um pouquinho mais com a Nicolis, é... Compre, faz ciclos! Compre, vai lá, comunicar e bau! Ela é um doce, né? Tá! Vamos fazer o cabelo dela! Vamos fazer o cabelo tava na hora, né? Gente! A gente ficou aqui de papo, né? Falando, falando e não fez o teu cabelo e eu pensei em fazer! Você também só quer saber de neca, gente! É verdade! Mas você que só pensa nisso, né? Que você falou! Não! Vocês que querem saber o tamanho das neca! Eu cheguei aqui pra perguntar de hidratante! Mas é que você pegou meia nação brasileira! A gente queria conhecer um pouco melhor, né? Ah, ok! Só peguei dois homens! Só dois! Só tive dois homens! Tá! E eu sou virgem! Eu pensei em fazer um cabelo mais contemporâneo, algo mais lúdico, sabe? Na cabeça dela! O que vocês acham? O que você acha? Eu gosto de... A gente sabe que a nossa especialidade é... A especialidade é cortes íntimos, né? Cortes íntimos, né? Isso, é que a gente faz muito! A gente tem muito! E a gente tem muito! Depilação? Não, não! Cortes meio! A gente fazemos cada Chewbacca que é a coisa mais linda! Nossa! Não, até que teve um que a gente fez que a gente chamou de Aracíbal Abanian! Foi! Que ela foi toda arrumada, assim, um cascão lindo, um cabelão bonito! Muito, muito, muito maquiê! Eu vou te mostrar a minha como é que ficou! Vem cá, mãe! Vamo lá pra ela! Ai, então! A minha já chamamos de caco! Porque elas é um caqueio! Ai, Deus! Aí você vê! Não conseguia comer! Ai, não! Tá amarrada! Eu chamo ela de... Mas a gente nem fez o penteado! Como é que você já vai? É que eu tenho que ir na festa hoje! Eu tô atrasada! Ai, Nicole! Tem certeza que não quer experimentar? Ai, não! Vai dar pra mim, não! A minha é no laser! Eu tenho que ir! Tá bom! Eu tenho que ir! Eu amei! Tá com vocês! Beijo, beijo! Eu tô atrasada! Eu tô insegura! Mas você é tão querida! Tá parecendo a bunda! Obrigada! Ela não quis nem ver a bunda! Obrigada, beijo! Obrigada, beijo! Eu fiz uma boxeadora tão linda! Como mais? Nicole! Eu tô de boxeadora, Nicole! Eu entendi! Gente, ela fez o pix e não quis fazer o cabelo! Ela é muito gente boa, né? Que querida! Tá chateada! Mas a gente também foi um pouco invasiva! Você achou? Ela falou tudo! Ela falou que tem hemorróida! Eu não perguntei! Ela falou que tem hemorróida! Ela falou! Nicole Balls tem uma hemorróida aqui! Não! Vamos ficar, Borocosho! Vamos aproveitar que você tá com o celular ligado aí! Vamos fazer conteúdo pro Insta do Salão! Vamos! Quer café? Não, mãe! Eu queria que você participasse do meu vídeo! Vamos lá! É... Entrega tudo pra mim, por favor! Depilação, Leice! Depilação! Você faz o Subacas Coifé! Venha! Venha para o Subacas Coifé! E seja a Rapunzel do Pertelho! Por exemplo! Venha! Venha para o Subacas Coifé! Tem muito? O trabalho é lindo! Tem música? Quer cantar uma música? Elho, 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 sua Rapunzel do Pertelho! Elho, 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 sua Rapunzel do Pertelho! É muito ruim essa música! Tá tudo aqui, ó! www.rapunzeldopentelho.com Eu vou botar o QR Code! Vem, vem! Vem para o Subaca você também! Ai, tá caindo o microfone aqui! Eu vou desligar a casa aqui, já estamos com o teu mundo! Ai desliga, pelo amor de Deus! Desliga, pelo amor de Deus! Com a parte! Gostava esse homem farol o nome dele! Para de implicância! Para de querer ser a Sherlock Holmes da favela, Brite! É! O importante é que o cara falou que ele é rico! Rico não, querida! Milionária! Responde pra mim aqui no meu história rapidinho então! Como que é essa vida de rico, rico? Então! Vocês sabem, né? Vocês sabem, né? Quer dizer, vocês não sabem que vocês são... Vocês são pobres, né? Fale por elas! É! É isso que eu ia te perguntar rico! Quando você vê uma cobra daquela venenosa mesmo! Aquela bem nojuda, cabeçuda! Vocês venenos, você faz o que cara? Você gole, você gospe ou você bochecha? Que trono soil! Aqui! Estava avaliando o gênero de Chubaca que ficou em pé! Aí botaram aqui, ó! Às 16 horas no schedule! Botaram rico! Aí não botaram o nome! Rico! Oiii... Cheio de frescura se querem! O que é que tá passando? Que vai vir aqui e vai ficar zoando com a cara de nós porque a gente se chama pobre? Eu, hein! Quem é esse rico, Maico? Pô, sei, ele não deu maiores informações, não sei, deve ser, sei lá, uma pessoa discreta, né, fora do meio. Não tô gostando ainda. Não, nem eu vi o viretivo, porque tem gente que acontece, eu vou falar uma coisa que é pra levar pra sua vida, tem gente que ela gosta de ser discreta, pra não chamar atenção, eu mesmo, por causa de sequestro, eu mesmo não falo meu nome Maria da Graça Susha Meneghel, porque chama atenção, por causa de bandido. Exatamente. Ah, então ele vem na pessoa, não, no lugar errado, porque é que todo mundo sabe do teu passado? Por quê? Por quê? Eu não, eu era bandida. Ai, como eu tô bandida, é dezembro de 87, agora é muito tempo que eu já não sou. Ai, tá, ô, olha só, muito gente fez com esse cara, gente, o que que ele vem fazer aqui, Maico? Brite, eu não sei, mas é muito natural que ele não queira se revelar, né? Não, muito natural, ai, ô Brite, ô Brite, você não sabe como é que eles é? O que? O especial rico, eles vêm de comunidade, aí quer fazer foto, vai postar, ah, sou gente igual a gente. Toma, Leite, ó. É assim, Brite, é assim, ainda mais agora que o chubaca tá bombando, que tem um monte de famoso passando por aí, meninas, vamos e venhamos. O meu salão chubaca é cu, né? É, é um cu guerreiro, né? É, esse cu trabalha. Ah, gente, tá bom, cu à parte. Custava esse homem farol o nome dele? Para de implicância, para de querer ser a Sherlock Holmes da favela, ô Brite. É, o importante é que o cara falou que ele é rico, sabe? Rico não, querida. Hã? Milionária. Meu Deus. Gente, rico, é tu, rico. Ah, meu Deus do céu. Milionária. É tu, me dá um abraço aqui, cara. Ah, isso não pega, não? Ah, caramba. Você sabe, né? Caraca, eu vou te... Tem lei do Deus. Eu entendo. Eu também tenho. Eu vou te suarar um negócio. Sabe o que a gente estava achando? Que era alguém tentando sacanear nós. É o rico. Nossa, rico melquia disso. Que surpresa, eu te sigo no Insta. Sério? Sim, que bom. Vão no direct para mim depois. Vão mandar o inbox, checa lá. Sem nudes, porque vou ficar mudando nudes no direct. Eu mando. Não, tá bom, tá bom, eu vou me controlar. Que prazer tê-lo aqui, sabe? Posso sentar? Digo, quer sentar um pouco? Eu prefiro sentar. Senta, senta. Então, senta. Então, senta. Com licença, só um minutinho, viu? Lê uma revistinha aí. Mãe, que amor de Deus. Não vai fazer barraco, nada pode dar errado. Porque se eu der o golpe da barriga. Nesse cara, nossa vida muda. Ok. Gente, vem cá, mas eu fiquei sabendo que esse salão tá bombando. Tá, graças a Deus. Até a Ludmilla veio aqui. Como é que é isso, hein? Gente... Foi a Ludmina. Oi? A Ludmina Bruna. A mina da Ludmilla. É verdade, sabe, Rico? A Lud, sério mesmo, ela é tipo de uma fama madrinha. aqui pra gente, né? É. E assim... A verdinha é um real. É, exatamente. Ela vende aqui. E o que eu queria te dizer, assim... Ela vende o que aqui? Não, não, não. Coisa... Loucura, loucura. Não, a mãe que quis falar de um negócio que não podia. É. Na verdade, eu queria te pedir milhões de desculpas, sabe, de estar te recebendo aqui. que não posso te receber na unidade principal devido a um pequeno problema que eu estou enfrentando. Estamos passando, inclusive, por uma reforma lá, né? Aham. Ah, o xarão tá numa reforma, Marco? Eu achei que tava fechado por causa dos ratos que apareceram lá. O que, gente? Menina, Rico, canta ratos. Aqui tem rato? Aqui tem não, né? Não, não. Não, não. Isso aqui é beck no cimento, se pular. Pode pôr a perna pra baixo. Não tem problema. É, porque eu não sou acostumado com essas coisas de rato. Nem a gente. Não, a gente odeia. Aqui é muito higiênico, sabe? Rato aqui? Parece que a gente alimenta com queijo emmental. É verdade. O queijo emmental que se serve aqui pras ratinhas de vez em quando quando aparecem. Igor Unier. Vamos parar de falar de rato? Não, não. Não tem nada a ver, né? Não, não. Não tem nada a ver. O Rico, você marcou um serviço de podólogo, não foi? Isso. Isso mesmo. Eu tô com o pé cheio de calo. Que horror. Tô arrasado. Entendeu? Pisando na cara das inimigas. Falei melhor, não entendi o que ele gosta de olhar louco. Olha aqui, querido. É muito natural, também tem calos, tá? Tem calos vaginais, inclusive. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu tenho esse dedo aqui, essa unha. Ela é exatamente pra ralacá-lo e pra poder tirar a cera de ouvido. Vamos tirar uns cravinhos também? Que eu tô vendo que tem uns cravinhos. Vamos? Eu tenho um cravo não, né? A primeira eu vou dar uma massagem nele. Eu vou dar uma massagem, isso é bom. Eu faço pompoarias. Você tá com gengivite? Tô, com gengivite aqui no ânus. É... Pode pôr seu pé. Olha aqui. Ai, gente, que... O que é isso? Desculpa, eu queria fazer um registro dessa sua presença aqui com a gente. Um story só. Tá. É porque a minha assessoria pega muito no pé. Devagar, viu? Eu entendo. Ok, querido. Responde pra mim aqui no meu story rapidinho então. É... Como que é essa vida de rico, rico? Então, vocês sabem, né? Vocês sabem, né? Que isso quer dizer. Vocês não sabem que vocês são... Vocês são pobres, né? Falei por elas. É. Eu já tive acesso. É muito corrido, é muita reunião, entendeu? Muita reunião. Muita reunião. Tudo pra rico é reunião. Se eu tô aqui no salão, eu tô numa reunião. Entendi. Se eu tô dormindo, eu tô numa reunião. É reunião. Tudo é reunião, entendeu? É muito compromisso. Adotei essa pra mim. Agora por aí... Eu já tava fazendo reunião. Porra. Porra. Com sono. Tô muito irritada. Assim, a lista de contatinhos aumentou muito? Como é que tá? Eu não tô perguntando isso, mas no quesito do interesse mesmo. Gente, é um balanço nesse cabelo de três fios que ela tem, né? Se ela tá com queda. É sua borreia. É queda? Passa caqui, passa caqui. Vou passar caqui, vou passar, vou passar caqui. Mais devagar. Então, você sabe, né? A gente que é bonita, rica, quer dizer, bonita, vocês não entendem muito. Mas a lista aumenta, entendeu? Tem até um pará que mandou um direct saber que eu tava aqui. Filho de uma ego. Ele mandou um direct? Filho? Mas... Ele vai se ver com... Vê, vê, mandou nude, mandou nude ele. Eu não gosto dessas coisas. Ah, não? Ah, sabe que tá perdendo. Nossa. Agora cuidado, hein? Que tem muito golpista por aí, tá? A gente conhece os golpistas. A gente conhece de longe quem é golpista. E há uma raça caninando esses golpistas, não é? Eu odeio. E você sabe, Rico, que eu penso o seguinte. Que tem algum tipo de cobra, Rico, que mesmo caninando, a gente vale a pena dar uma encarada. A gente abre umas exceções. Tem umas cobras caninando que a gente abre umas exceções, entendeu? É isso que eu ia te perguntar, Rico. Quando você vê uma cobra daquela revenenosa mesmo, aquela revenenosa, cabeçuda. Você, veneno, você faz o quê, cara? Você gole, você gospe, você bochecha. Mãe, gente. O que é que é bom? Não, minha mãe foi baixa. Mãe, você foi baixa. Não, subterrânea. Subterrânea, mãe. Não gostei, sério. Respeita. Mãe, pelo amor de Deus, né, mãe? Eu acho que você tem que manter o mínimo de respeito aqui dentro. Com o cliente. Porque depois tu reclama que vive tendo barraca aqui dentro. Não, nem se preocupe com isso, entendeu? Não se preocupe. Eu mudei. Essa fase de barraqueira ficou lá atrás, entendeu? Eu tô igual àquela música da Joelma. Eu tô mexado e maracujá, entendeu? Tô calminha, calminha. Mas você sabe, né, Rico? Eu acho que assim, pensando bem... Rico! Tô falando contigo, Denise. O dinheiro, ele traz uma paz de espírito na nossa vida. Então, eu tô naquele lema agora. Qual? Calada vence. Ah, eu adotei premisso. Aqui, agora tu me pegou. O calada vence. Quando tu tá fazendo amor, você gosta de ficar na calada ou você é mais correto? Fazendo o quê? Amor. E vocês fazem amor, gente? O quê, querido? Três vezes ao dia. Gente, eu pensei que vocês trepavam, que faz amor. Que isso! Olha! Religiosamente. Tem o dia do amor. Tem o dia que trepa. Gente, não. Você não faz amor, gente. Eu faço amor todos os dias, querido. Até mesmo que eu conheci, num dia eu faço amor. Porque você tem que se apaixonar pra você fazer um sexo decente. É verdade. Entendeu? E é bom porque eu tenho varíze? Então, o homem nunca sabe se eu tô gemendo por causa de toda varíze ou porque eu tô gemendo de tesão. Isso é um bom... É um bom fetiche. É. Porque você pega e você desencana o cara. Porque o cara não vai ficar se achando, não. Ah, tô... Que isso? Não, não, não. Como é que você faz, Kiko? Como é que você faz? Os M, os M altos? Os M altos? Os M baixinhos? Os M baixinhos? Então, é uma coisa mais diferente, entendeu? Mais internacional. É? Internacional? É, tipo assim... Um... Whitton Houston. Ah, entendi. Uma Mariah Carey. Uma Mariah Carey. E aí, como você faria? Tipo... Ai... Yes! Come on! É assim que você faz? Não. É uma coisa mais... Entendeu? Ai, você é chato pra usar contigo. Eu já faço assim. Eu acho muito chato. Eu gosto mais de fazer a Sanji. Gente, diga, dói, dói com a boca. Diga, dói, dói com a boca. Diga, dói, dói com a boca. Eu gosto. Esse turu, 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 lá que dentro. Põe turu, 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 turu. Para, gente. Eu tô morrendo de vergonha. Que vergonha, palhaça. Fica com vergonha, tá vendo? Não tem filho... Não. Não tenha filho, não. Porque se tem filho, tem essas porras na tua frente. Na minha frente tu não vai ter vergonha, não. Que pra te parir foi um parto porra. Mãe, sem drama, por favor, na frente do cliente. Eu estarro de pé no trem. Eu estarro de pé. É o quê, mãe? Tu nunca me contou isso. Peraí, peraí. Calma, calma, gente. Que tal filma, porra? Deixa eu gravar tudo. Eu quero ficar tudo no meu Instagram. Que eu tô super engajado. Eu só não posso dar arroba pra você senão o meu Instagram cai, viu? Tá, eu dou minha arroba pra você então. Olha aqui. Eu vou falar. Eu estava no trem. Eu estava no trem, ô Rico Mouris. E aí na hora que eu estava no trem em pé, eu ia comprar uma pilha. Na hora que ele chegou o vendedor, eu espirrei que eu estava com pó. Quando eu espirrei vem a brinde se escorregando. Tentou agarrar nos meus pelos pubianos. Não que escorregou. Ah, gente. Mas isso é que acho que eu sempre tive a pele oleosa. Saiu. Facilitou na descida, né? Na saída. Olha a mão de oleosa. Agora que eu vi aqui no Instagram, a pele tá oleosa, né? Dá pra dar uma batatinha. Como é que é? Dá uma batatinha. Como é que é? Você sabe o que você tá falando? Aham, rico. Eu sou rico. Aham. Ou melhor, bilionária, rica. Tá bom. E eu não fico mais um minuto aqui nesse nuquifo. Concordo. Pra estar sendo destratado. Não, 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 não. Você não pode ir embora não, Patinho. Eu não acabei de desencravar essa unha aí que tá podreindo. Unha encravada? É. Querida. Eu me curio com um dos melhores podólogos do Brasil. Dá pra ver. Tá bom. Entendeu? E outra coisa. Eu vim aqui pra ajudar vocês. Entendeu? Porque eu, euzinho aqui, sou do povo. Ah, eu falei que alguma hora eu ia parar que era do povo que ele gosta. Ah, papo, vai, põe teu tempinho. Vou embora daqui agora. E eu vou postar tudo no meu Instagram. Entendeu? A internet precisa saber que vocês são uma família de golpista. O quê? Nutreteiros. Você e esses seus dois filhos que eu não sei que é jeito. Como é que é? Essa outra aí que tem uma chapa de camelo na boca. Deve pra dez pessoas. Carregadeira na boca. Essa outra... Carregadeira? Afeminada. Eu vou carregar a cara dele. Ninguém quer falar dos meus filhos não, pô. Nossa, eu quero dar... Mas eu vou falar dos meus filhos não, filha. Eu também sou exagerado. Calma, mãe! Calma! Calma, mãe! Vem cá! Vem cá! Que que é isso? Ele tá achando que eu não sou engajado? Gente, não! Ele tá achando que eu não sou engajado? Eu tô dando errado! Ele nunca foi fazendo oral, querido. Que eu seco meu maxilato e eu me engajo. Calma! Porra! Sou loucura! Calma! Vocês são muito loucas, gente! Veio um famoso aqui! É uma oportunidade que eu tenho pra crescer com o meu empreendimento. Estabelecimento do meu comercial. Eu achei que a minha vida ia dar certo agora. Que eu ia casar com o Rico Melquinha. Diz que a gente ia formar uma dupla imbatível. Que eu ia aparecer na palavra do GQ, sabe? Que eu ia ter oportunidade de andar no carrinho da pequena Lou. De ficar tweetando o Felipe Neto. Ai, tu também passou muita coisa, né, mãe? Eu queria! Eu queria viver isso! Eu queria viver! Ah, não viaja também! Faz aqui! Não fica assim! Olha pra mim! Ai, Michael! Me acalmei, eu vou cobrir agora. Você pra mim, Michael! Calma! Não, agora eu já me acalmei. Ai, Michael! Eu sou teu irmão ou não sou? Você é minha brother. Eu acabei de tomar uma ideia que eu vou fazer você virar famoso que nem se for por tudo aí. Será que é bom, gente? Eu não sei se eu confio. Rico vai ser! Pé de chinelo na tua frente, pode vir! Eu vou confiar, né, mãe? Vai, vai, que você tá linda! Não, 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 não! É ruim! Vai fazer isso com a gente, não! Isso de nada! Ele tá linda de Simone 25 anos da Globo. Ela me convenceu, mãe. Ela me convenceu com a performance toda. Mãe, se liga! Tá. Que ela proporcionou. O que é isso? Michael, daquele jeito que a gente ensaiamos. Eu vou filmar. Filma pra mim. Isso aqui representa o oceano. Ok, quem é o Netuno? Não, o oceano, mãe. Você é o Atlântico, tá? E aí eu vou fazer o comercial. Vai, vai! Tô filmando! Tá! Hallelujah! Sou Michael Mahoney Jackson, proprietária e empreendedora do Subacas Coifé, ex-esposa de Rico Milk Kids. Chupa essa!